Olá, pessoal! Vamos dar sequência aqui àquele lote de placas-mãe. Então, vamos lá. A primeira placa que a gente fez foi daquele ACE, que não deu certo. E a segunda placa foi aquela placa do positivo, né? 71RC14CU4T810. E essa deu certo, foi aquela que a gente fez aí, aquela adaptação do U18, beleza? Agora, hoje, nós vamos voltar. Lembra da primeira placa que quase, quer dizer, não foi bem a primeira, né? Ela quase se tornou a primeira placa, essa aqui, ó. Então, pessoal, eu abri aqui o esquema elétrico dela, antes de começar a gravar, e eu imaginava que essa placa era aquela que tinha uma placa aqui, ó, uma placa filha que conectava aqui. E a partir daqui, que entrava as tensões, né, através daquela placa filha, e aí ela funcionava. Só que não. Aqui, o conector dela é esse aqui, ó. Esse aqui que é o conector dela, tá? Vou mostrar pra vocês aqui no esquema elétrico, ó. Eu até peguei o esquema elétrico antes só pra garantir, tá? Olha aqui, ó. É o CN3. Então, ele entra os 19 volts aqui, ó, nos pinos 5 e 4, ou na PL2, ou no PQ29. Então, esse aqui que é o circuito de entrada dele. Então, agora, a gente vai poder, né, fazer a tentativa de reparo nessa placa, tá? Então, eu vou lá com o meu primeiro... Ah, eu tenho uma coisa. Esse processador, nem sei qual é o processador que ele usa, nem sei se eu tenho, tá? Esse processador aqui, de toda forma. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, tá aqui o CN3, tá vendo aí? CN3. E tá aqui a bobina. Inclusive, a bobina já tem uma solda. Ah, outra coisa que eu tava reparando aqui, é que alguém já andou tentando regravar a BIOS dele. Olha só, quer ver? Ela tem duas BIOS. Uma das BIOS é a BIOS da Super I.O., que é essa aqui, ó. E ela, eu não sei se aí vocês vão conseguir ver, mas ela já foi regravada, tá? Essa BIOS aqui, ela já foi regravada, ok? E ele tem uma segunda BIOS, que é aqui, ó. Entendeu meu dedo? Aqui, ó. Essa U12 também é uma BIOS, ó. Tá vendo? Essa aqui não parece que foi, não. Se bem que foi também. Olha aqui a marquinha. Essa aqui também foi regravada, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Ela tem só uma marquinha aqui. Eu tô chutando que ela foi regravada devido a essa marquinha de fluxo aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se... É. É isso mesmo, ó. Pelo menos eu acho que algum fluxo já teve aqui, né? Se ela foi regravada, eu ainda não posso dizer 100%. Mas essa aqui eu garanto pra você 100% que ela já foi regravada, tá? No microscópio não dá pra ver direito que ela foi regravada, mas aqui a olho nu eu consigo ver que ela foi regravada sim, tá? Beleza. Bom, toda forma, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a primeira coisa? Nós vamos injetar a tensão, então, na PL. Nessa PL2 aqui, ó. Nessa PL de entrada, tá? Então, é só confirmar que ela realmente é a PL2. Vamos ver aqui. Ela é. Na verdade, ela tá como FL2. Olha. Como se fosse um... Infusível, né? Não, na verdade é um P, pessoal. PL2. L2. Na verdade, a gente vai ler só depois do... Cadê? Onde que eu tô? Aqui, ó. Então, esse aqui você descarta, mas esse aqui é um P. Tá apagado. Aqui, ó. PQ-29. Aqui não é um F, aqui é um P. Provavelmente tá apagado. L2 é a bobina, tá? E essa bobina, alguém já andou mexendo nela, ó. Já andaram soldando aqui, tá? Será que essa bobina tá funcionando? Provavelmente que sim. Bom, vamos injetar essa tensão. E vamos ver como é que tá o comportamento dessa placa-mãe. Deixa eu só arrumar aqui pra vocês. Aterrar aqui a ponta preta. Não precisa de ser no microscópio, né? Vou aterrar a ponta preta aqui, ó. Ok? Beleza? Aterrar a ponta preta aí. E pegar o meu injetor aqui de tensão. Já tá ali 1A. Tá? Vamos ver. Aqui já tá 1A, 19V. Eu vou desligar a fonte que eu gosto de injetar depois que eu já injeto a tensão aqui, tá? Pra evitar qualquer coisa aí de faísca. Vamos desligar. E a placa tá normal. Será que tá passando essa tensão? Vamos dar uma conferida. Será que o 19V tá passando? Vamos ver aqui do lado de cá. Tá passando o 19V. Vamos olhar aqui com o microscópio pra gente seguir a trilha. Vamos olhar com o microscópio pra gente seguir nessa trilha aqui. Meu Deus. Olha aí. Ó, tá injetando ali. Aqui nós temos os 19V lá, ó. Ele vem nesse primeiro MOSFET. Vamos ver se ele passa pra cá. Passou no primeiro MOSFET. A gente segue essa trilha. Tem o segundo MOSFET aqui. E aqui tá o resistor, aquele sensor de corrente. Vamos ver se no sensor de corrente nós temos 19V. Temos 19V. Então nós temos os 19V presentes na placa. Ok? Agora vamos descobrir aonde que está aqui as PLs. Do outro lado? Não. Tem umas PLs aqui, ó. Vou tirar aqui. Vou trocar de mão. Tem essas duas PLs aqui. Mas essa aqui tá parecendo que tá ligada ao processador. Será que é do outro lado? Vamos ver o que essas PLs estão marcando primeiro. Mas a gente continuar aqui. Ó. Vamos ver se marca alguma coisa essas PLs. Essa aqui. Não marca nada. Essa daqui. Não marca nada. Essa do lado aqui deve ser da memória. também não deve marcar nada. Ou pode ser também da... O quê? 6V. Essa PL aqui tá marcando 6V, pessoal. Eu não sei o que se trata essa PL aqui. Depois a gente vai ver. Temos outra PL aqui. Não marca nada. Essa aqui também é de processador, provavelmente. Não tá marcando nada. Não marca nada. E aqui também não vai marcar nada. Vamos tentar descobrir aqui. Se na BIOS da SuperIO, se tá chegando... Atenção. Tô achando que eu vou ter que acabar fazendo sabe o quê? Tô achando que eu vou ter que acabar soldando um fio, tá? Ou talvez a gente possa injetar a tensão aqui no MOSFET de alta, né? Vamos descobrir aqui o MOSFET de alta, de algum circuito, pra gente injetar essa tensão. Deixa eu ver aqui. Será que esse aqui é o MOSFET de alta? Ó, vou olhar com multímetro, tá? Escala de continuidade. Beleza. E vamos ver aqui, ó. Vamos ver se aqui tá bipando. Não está bipando. Aqui também não está bipando. De cá, tá bipando, ó. Tá vendo? Esse é o MOSFET de baixa. E esse daqui é o MOSFET de alta. Então eu posso injetar uma tensão no MOSFET de alta, ou até mesmo nesse capacitor aqui, se eu quiser. Vamos ver. Saiu um foguinho, mas tá tudo certo. Tá? Tá beleza? E agora, a gente vai lá naquela BIOS. Ó, tem uma BIOS aqui. Vamos ver se essa BIOS é da PCH. Eu duvido muito que essa BIOS da PCH aqui esteja recebendo tensão. Recebendo ela. Ela tem essa BIOS aqui. Eu vou aqui no pino 8 da BIOS. Estou com o meu multímetro na escala errada. Agora sim. Pino 8 da BIOS. Eu não tenho tensão. Desculpa, pino 1, né? Pino 8 que eu quero. Não tenho tensão. E agora eu vou lá na outra BIOS. Opa, puxei. Coisa demais aqui. Vou tirar aqui por enquanto, até a gente chegar lá. Então aqui, ó. Eu tenho que olhar o pino 8. Vou trocar de mão aqui. E vamos ver. Sai um foguinho quando a gente faz assim. Aqui, ver se eu tenho 3 volts aqui. E já não tenho 3 volts. Se não tenho 3 volts aqui nessa BIOS, que é a BIOS da SuperIO, já pode ser um problema. Vamos acompanhar aqui. Vamos olhar aqui próximo, nesses componentes próximos da SuperIO. E vamos ver se algum deles marca 3 volts, tá? Se não tivermos 3 volts na SuperIO, ele não vai ligar nunca. Porque daí a gente acabou de descobrir que nós não temos 3 volts na placa. Mas, Rodrigo, você já olhou nas PLs e não tem. Às vezes, pessoal, a primária que alimenta a SuperIO não sai da PL, tá? Às vezes sai através de um regulador de tensão do PWM primário, tá bom? Aqueles famosos V-REG ou LBO, tá? Então, aqui a gente já está descobrindo que nós não temos a primária. A gente não tem 3 volts primário, tá? Ou seja, aqui nós deveríamos ter, com certeza, uma tensão alimentando aqui. Só que nós não temos nenhuma tensão alimentando a SuperIO. Tá vendo? Nada. E, às vezes, também a BIOS, ela não é alimentada com essa primária. Porém, aqui, nesse caso aqui, como ele tem a BIOS própria para SuperIO, ela deveria estar sendo alimentada, sim. Então, não tem, pessoal. Aqui não vai ter. Tá? Não vai ter. Beleza? Vamos só confirmar esses 3 aqui. De repente, está chegando de um lado dele e do outro lado não. Podemos ter aqui um resistor aberto. Tá vendo? Não. Não temos os 19 volts. Ok? Para a gente ter a certeza que esses 19 volts estão percorrendo a placa, eu vou em qualquer outro MOSFET de alta. Como, por exemplo, eu estou vendo que aqui tem um. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? E eu vou ver se esses MOSFETs aqui estão recebendo 19 volts. Vamos ver? Pode ser de cá. Tá lá. Então, todos os MOSFETs de alta recebem os 19 volts. Já vi que aqui recebe. Então, nós não temos a tensão de 3.3 e 5 volts. Agora, afinal, qual que é esse PWM de 3.3 e 5 volts? Vamos olhar aqui. Eu estou com um esquema ali também. Posso olhar também no esquema. Mas eu quero ver aqui já de cara se eu consigo identificar. Parece muito esse. Tem duas PLs próximas aqui. E eu tenho um PWM aqui. Mas não quer dizer nada, tá? Pode ser esse aqui também. Pode ser que esse faça parte. Essa PL aqui está marcando 6 volts. Vamos ver que PL é essa. Essa PL está marcando 6 volts. PL3. Vamos lá no esquema elétrico. Ó. PL3. É a PL que alimenta o VCH charger. Então, é a PL da bateria. Geralmente, não alimenta dessa altura aqui. Sem a bateria, tá? Geralmente. Podemos ter, talvez, alguma coisa errada aqui nesse circuito. Mas ainda é muito cedo para a gente falar isso. Já que nós estamos aqui. Geralmente, aqui logo embaixo. Aqui, ó. Ele já mostra o PWM dos 3,5 volts. Tá vendo? Como é que você sabe disso, Rodrigo? É só questão de experiência mesmo, tá? A gente vai aprendendo. Mas é bom também estudar esquemas elétricos, né? Ó. Ó. PL10 e PL11. Tá? Recebem 3,5 volts. Porém, lembra que eu falei que talvez isso aqui pode ter um VREG ou pode ter um LDO? Vamos ver se ele tem. Ó. LDO. Tá vendo? Então, quando alimenta... Quando alimentado com o vinho, não sei nem se está alimentando ele, tá? Não sei nem se está chegando aqui. Podemos ter algum problema por aqui também. Mas quando está sendo alimentado pelo vinho, você tem que ter no pino 7 uma tensão LDO. Essa tensão é de mais 5 volts. Always. Tá? E também... Cadê a mais 3? Vamos ver se a gente acha a mais 3. Essa aqui é para ligar o LDO. 1 LDO. Que é 19 também, porque eu já vi ele aqui, ó. Tá vendo? Não é bem 19, porque ele tem um... Não, é 19 mesmo. É 19. Ele tem ali dois resistores, mas os resistores não estão fazendo divisão de tensão, não. Então, aqui, ó. Ele vem e entra aqui 19. E ele entra... Cadê onde eu estava? No pino 4 também ele entra 19, habilitando o LDO. Habilitando 5 volts always. Só que, provavelmente, deve ter outro LDO aqui, tá? Geralmente, quando ele cria... Não sei se aqui é o caso, mas ele cria uma tensão de 3 volts também, LDO, tá? Ele cria as duas. Vamos ver, vai. Ele criou umas 5 volts always 2. E ele criou 5 volts always 1. Ah, não. É só always 2 mesmo. Deixa eu só tirar esse aqui, que eu tô meio torto aqui. Vamos só acompanhar aqui, ó. Pede, pede, pede. Então, esse aqui tá ligado ao terra. Aqui recebe mais 5 volts always. Pelo menos recebe aqui um sinal, né? Aqui sai esse sinal ALT1, que é o quê? Que esse sinal ele tá indo lá buscar... Ele tá indo lá buscar... É... Um feedback. Aqui também tá indo buscar outro feedback. Esse daqui tá ligado ao terra. Esse aqui é o Power Good, que sequer está sendo usado. Que é o Power Good 1, né? Então, ele deve ter um outro Power Good. Se esse aqui não tá sendo usado, algum outro tem que estar sendo usado. Ele tem aqui a habilitação dos 5 volts. Ele tem o drive de alta, ou seja, o MOSFET de alta, aqui dos 5 volts. Ele tem o LX, que é a fase, que ou seja, que são os 5 volts presentes, né? Quando tiver presente vai estar mostrando aí. Ele tem os pads aqui, mais outros pads aqui. Ele tem o BST aqui. Ele tem o DL1, que é o MOSFET de baixa, tá? Que é o que vai lá pro MOSFET de baixa, ó. O DL1. Opa! O gate do MOSFET de baixa. Tá aí. Tá? Ele tem um VDD aqui. Um VDD de 5 volts, que alimenta ele novamente aqui. Quando cria pelo LDO, ele cria os 5 volts e depois ele entra nele de novo, tá vendo? Ele tem aqui um outro que eu nunca vi, SEC-FB. Eu não sei o que significa, mas também são 5 volts, também tá interligado. Ele tem os GNDs aqui. Aí aqui ele já começa para o outro, lá pros 3 volts. Ele começa o DL2, que é o drive do gate, né? De baixa. Tem o BST também dos 3 volts. Tem o LX, que é a fase. Tem o MOSFET de alta. Tem o para ligar o ON2, ou seja, para ele poder fazer funcionar. Que entra aqui, ó, uma tensão de habilitação, tá? Aqui, pessoal, eu estou passando bem rápido, mas lá no curso de esquemas elétricos eu explico detalhadamente, tá? Aqui tem a saída, que é o feedback, pelo jeito. São dois tipos de feedback, né? Aqui tem aqui e aqui tem aqui. Bom, até o momento eu não vi nada de 3 volts daqui. Então, provavelmente, provavelmente, esse cara aqui, quando libera o LDO, ele já libera aqui os 3 volts, hein? É, provavelmente sim. E nós não temos. Então, vamos ver se esse cara aqui está sendo alimentado lá no pino 6 ou no capacitor P719. Vamos ver se está sendo alimentado ele. E vamos achar ele também, né? Qual que é ele? É o PU7. Vamos ver qual que é o PU7. Eu só vou olhar aqui rapidinho. Se é o cara que eu estava desconfiando. PU8, não é esse cara aqui. Vamos ver se eu acho o PU7. Cadê o PU7? Ah, tem uma outra PL aqui, ó. Que eu não tinha visto. PL9. Tem outra aqui também, ó. Qual que é a PL dele? Deixa eu ver. Eu prefiro procurar pela PL, que eu acho mais rápido. É a PL11 ou a PL10? Ok. Essa aqui é a PL9. Aquela ali é a PL1. Aquela ali é a PL. Ixi, eu não consigo ver nem com a lupa. Está debaixo do negocinho ali. Estou do programa PL10 e PL11. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é qual a PL1? PL4. PL2. PL1. Meu Deus. Aqui tem outra. Vocês não estão vendo nada, né? Perdão, pessoal. Aqui, ó. Estou procurando aqui, ó. Essa aqui é a PL15. Hum. Do outro lado da placa tem PL? Não? Mas não é possível. Vamos olhar o microscópico, daí vocês acompanham comigo. Estou achando estranho, hein? A não ser que o esquema não esteja batendo, né? Estou procurando pela PL10 e PL11. A não ser que esse esquema não esteja batendo. Vamos ver, vai. Ó. A primeira PL, PL3. Bebou? Então, já isolei essa aqui. Essa aqui é a PL do CID chart, tá? Essa outra aqui... É a PL... 2. Está vendo aqui, ó? PL2. Também não é ela. Essa aqui é a PL1. Também não é ela. Estou achando estranho. Estou achando que pode ser essas duas, tá? Esse aqui, ó. Não, mas não é. Esse aqui é o 51461. 51461. Não. Como é que estava escrito aqui? É o RT8206. Por enquanto, eu vou confiar seriamente no esquema elétrico. Mas eu acho que alguma coisa não deveria. Vamos continuar aqui. Essa PL aqui. Essa aqui é a PL4. Não. Agora tem um povoado de PL aqui, ó. Mas está muito próximo do processador. Deve ser do processador. A PL6. PL5. Eita, falta não. E a PL7. Então, não é. Ok. Não deixei passar nenhuma PL aqui. Agora aqui, ó. Tem a PL que eu falei que estava por baixo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo olhar por aqui. É a PL8. Ah, tá. Essa aqui é a PL8. E essa aqui, ó. Tem uma outra PL logo na frente dele, que é a PL9, ó. Está vendo? Também não é. E de cá, ó. De cá, eu tenho a PL... Que PL é essa? PL10. Ok. Então, essa é a PL10. Então, aqui deve ter outra por baixo, hein. Olha aqui, pessoal. Está escondido, ó. As PLs estavam escondidas. Eu não consegui. De onde eu estou aqui, eu não consigo ver. Tá? Mas ela está aqui, ó. Então, é a PL10 e a PL11. Vamos energizar de novo. E vamos ver se nós temos tensão nessas PLs. Direto. Não deve ter. Mas, não custa a gente verificar. Ó. Não tem. Está vendo lá? Não temos. E essa PL aqui, ó. Está soltando aqui, pessoal. Agora sim. E essa PL aqui, PL3, também não temos. Só que o seguinte. De repente, o problema... Está vendo? De repente, o problema é lá no PWM dele. Tá? Vamos ver o PWM dele. Deve estar do mesmo... Deve estar aqui, ó. Na mesma região que pode ser que seja esse cara aqui, ó. Vamos ver. E deixa eu só olhar aqui no esquema. É o PU7. Vamos ver. PU7. Será que é esse cara aqui? Alguém já viu aí? PU7 ali, ó. Está apagado pra caramba. Mas é ele, ó. Aqui. PU7. Está vendo? PU7. Então, o que a gente quer saber desse PU7? A gente quer saber se no pino... Qual pino que é? 7. Não. 7, não. 6. Se no pino 6, entra 19 volts. Para isso, eu vou ter que injetar a tensão naquele MOSFET de alta. Lembra do MOSFET de alta? Deixa eu só aterrar essa ponta preta aqui. E injetar uma tensão aqui, ó, no MOSFET. Ô, gente. Como é que eu mostro pra vocês, hein? Está bem perto aqui, ó. Aqui, ó. Vou injetar a tensão aqui no MOSFET de alta. Ó. Está vendo? Sai até fogo, ó. E aqui, ó. Bem pertinho, eu quero ver se no pino 6, se nós temos... Atenção. Estou vendo que está faltando um resistor ali, parece, ó. Só que eu não sei se tem ligação com o pino 6. Mas está faltando alguma coisa aqui, ó. Tá. Vamos ver aqui nesses capacitores próximos, ó. Vamos ver se nós temos 19 volts. Eu tenho 19 volts. Então, ó. Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 seria exatamente esse cara aqui. Direto no pino temos também. Então, nós temos 19 volts. Agora, no pino 7, que também está ligado a esse capacitor aqui, nós deveríamos ter 5 volts. Nós temos os 5 volts. E o meu motivo quer desligar. Não faz sinal. Não faz com ele, não. Fique quietinho, hein. Fiquei economizando bateria, não, rapaz? Então, ó. Então, eu tenho os 5 volts. Está vendo que eu tenho os 5 volts? Então, se eu tenho os 5 volts, eu tenho a entrada de tensão nele e eu tenho a tensão LDO dele. Está vendo? Só que uma coisa que eu estou achando que eu não consegui entender dessa placa é que é de os 3 volts que vai alimentar a SuperIO. Vamos descobrir de onde que surgem esses 3 volts? Vamos olhar no esquema, né? Então, a SuperIO, ela precisa ser alimentada. O mais estranho é que aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui eu não vejo uma tensão de 3 volts LDO. Parece, tudo leva a crer, que aqui eu deveria, então, quando ele passa. Nossa, vamos apagar um pouco. Está muito bagunçado isso aqui. Beleza. Agora desligou o meu motímetro. Tudo bem. Então, aqui, ó. O que acontece? Nós já verificamos. Essa tensão está presente. Essa tensão está presente. Se essa tensão aqui, o pino 7, está presente e é mais 5V, Always. Então, provavelmente, aqui nesse pino T1, está vendo aqui, ó, T1, está aqui, ó, nós também deveríamos ter uma tensão, provavelmente 5 volts também, está vendo aqui, ó. E aqui nasce o mais 5VCC1 no pino 3. Então, pino 2 e pino 3, eu também tenho que ter, eu também tenho que ter 5 volts. Só que a minha preocupação aqui nem é essa no momento. Tudo bem, depois a gente vai conferir isso aqui. Mas a minha preocupação nem é essa. Eu tenho uma tensão aqui chamada RTC no pino 5. Até o momento, eu não sei por quê, mas tudo bem. Está ligado só um capacitor aqui. Eu quero saber cadê os 3 volts que alimenta a Super IO? Os 3 volts que alimenta a Super IO, por um acaso, seriam os 3 volts Always aqui, ó. Então, eles deveriam já ter nascido quando esse cara aqui estava sendo alimentado? Será? Se sim, qual o sinal que está faltando aqui para que esse PU7 volte a funcionar? Se, por um acaso, todos os sinais estiverem presentes, significa que o PU7 que é o problema? Então, é aí que nós estamos agora. Agora nós temos aqui uma, né, algo para a gente buscar. Toda forma, só vou garantir que lá no Super IO, nós temos que ter a tensão de 3.3 volts Always, tá? Eu vou olhar aqui, ó, o Super IO na placa, ele é o PU qual? Cadê, rapaz? U2. Ele é o U2. Então, vamos ver comigo. U2 e o U2, ok? Vocês estão vendo a mesma tela que a minha? Sim, vocês estão vendo. Então, U2, U2, U2 e U2. Está aqui. E aqui está falando o seguinte, a tensão que alimenta, que alimenta ele, ó, está vendo? Tem algumas tensões, está vendo? Então, a tensão de VCC dele vem de um tal de mais 3.3 V Run, tá? Ele recebe as tensões mais 3.3 Always, está vendo aqui, ó, em vários pinos. Então, provavelmente, essa aqui que é a tensão de alimentação. E ele recebe também uma tensão da bateria. Vocês estão vendo aqui, ó, a tensão da bateria, da pilha, CEMOS. Ele recebe essa tensão aqui, ó, no pino 3, tá? Então, por que ele recebe essa tensão aqui? Porque provavelmente, provavelmente não, porque a gente já sabe que tem uma bio só para ele aqui. Então, precisa ter essa tensão para poder manter esse arquivo dele aqui, ó, salvo dentro do, da SuperIO, tá? Para poder manter lá. Independente disso também, pessoal, a gente já viu aqui que quem está alimentando ele é o mais 3.3 V Always, tá bom? E esse mais 3.3 V Always não está nascendo. Então, vamos voltar lá na PL3. Na verdade, a gente nem quer a PL3. Eu quero mesmo o PU. O PU, não, não era a PL3. O PL10 ou 11. Tanto faz. Eu quero agora analisar exatamente esse cara aqui. Vamos tentar entender como é que ele funciona, tá? Aqui, ó, eu não vou analisar esses pads. Então, eu já vou cortar esses pads aqui. Eu não tenho que analisar essas tensões aqui, porque essa... Não, essa aqui talvez. Essa aqui talvez. Essa aqui, ó. Essa aqui eu não preciso, porque essa aqui já tem ligação logo com 5 volts, tá? Que não está nascendo mesmo. Ok? A tensão de Power Good dele, nem Power Good 1, nem Power Good 2. Sequer existe. A tensão do ON, ó. ON, para poder habilitar essas tensões aqui, ó. Poder habilitar essas tensões que vai nascer nas PLs, ele precisa ter o ON1 e o ON2. O ON1 vai habilitar o mais 5V enable. O ON2 está chegando, essa tensão, provavelmente lá do SuperIO. Isso que eu estou achando estranho, cara. Vamos ver, vai. Mais 3.3V. Vamos tentar entender isso aqui. Enable 2. O que eu digitei errado? Ah, tá. É a ponto. Ó. Essa tensão aqui, a tensão de habilitação. Ah, olha só. Quem cria ela é o mais 5VOS2. É ele que está passando aqui e é ele que faz a habilitação. Vocês entenderam ou não? Se vocês não entenderam, pessoal, na minha aula lá de esquema elétrico, eu explico exatamente como é que isso aqui tudo funciona. Tá? Mas é ele que está fazendo a habilitação para poder fazer funcionar as tensões, para as tensões aparecerem lá no... Lá no... Será que está na mesma página? Eu não percebi. Mas poder aparecer lá nas PLs, tá? Aqui, ó. Então, deixa eu confirmar no pino 27 se eu tenho 5V. Vamos ver. Vem comigo. Deixa eu colocar aqui primeiro. pino 27. No pino 27 eu tenho 5V? Seria, atenção, que iria habilitar nosso amigo 3V na placa. Deixa eu só achar primeiro qual que é o pino 27 para ficar mais fácil depois. Eu estou usando já uma mão para injetar a tensão. Então, aqui são 8, 16, 24, eu falei 37 o pino ou 17. 27. 27. Então, 8, 16, 24, 25, 26, 27. 27 é esse cara aqui. Deixa eu só desenbolar aqui que eu vou ter que fazer com a mão esquerda, cara. Caramba, eu vou ter que fazer isso com a mão esquerda. E ele não tem aonde eu possa medir de uma forma mais fácil. Tem que medir diretamente no pino. E os cabos enrolaram aqui. Meu Deus do céu. É muito cabo. Então, aqui, é exatamente 25, está vendo? Tem até marcação aqui. 26 e o pino 27 seria esse cara aqui. Esse cara aqui tem que receber 5 volts. Está bom? Eu vou injetar a tensão. Meu botínio está desligado. Vai ajudar. Está na tensão. Está na tensão. Contínua. Eu vou energizar. Nós não temos nós não temos os 5 volts chegando aqui. Isso já é um grande problema. Isso já é um grande problema. Por isso que a tensão de 3 volts e 5 volts não estão sendo habilitadas. Pelo menos é de 3 que a gente já conferiu. exatamente por esse motivo que não chega. E se eu estiver fazendo tudo certo aqui? Acredito que sim. Vamos ver se nós temos aqui a tensão de 19 aqui. Temos a tensão de 19. De cá nós temos que ter a tensão de 5 volts que é a mesma tensão que deveria estar habilitando lá. Vamos ver aqui. Estou tomando muito cuidado para não fechar curto, cara. Se fechar um curto aqui queima. Agora o 5 volts sumiu daqui. Cadê meus 5 volts que estavam aqui? Ah, está aqui. Está aqui. 5 volts presente. Porém, lá no pino 27 eu não tenho essa tensão. Ok. Voltar aqui para o nosso diagnóstico. A nossa análise de esquema. Olha só. Então, o que a gente acabou de descobrir? No pino 27 vamos apagar um pouco aqui. Não, não vou apagar nada não. Pensando bem, já está olhando tudo aqui. No pino 27 nós temos essa tensão. Está vendo a seta aqui? Ele deveria habilitar o 1,2 para aí sim funcionar aqui a tensão de mais 3,3 volts Lx que seria a fase. Porém, essa tensão aqui ela não está existindo. Pelo que a gente viu aqui antes cadê meu Deus? Essa tensão quem está criando ela é mais 5 volts always 2 e essa mais 5 volts always 2 é a mesma tensão no pino 7 que a gente mediu agora. Vamos ver. Está aqui. É a mesma tensão no pino 7 e nós não temos essa tensão lá. Então, provavelmente algum resistor saiu pulando aqui dessa placa. Eu acho. Vamos ver aqui. aqui também eu tenho um outro circuitozinho aqui. Mas esse circuito aqui ele provavelmente é o circuito que só vai funcionar depois que alimentar a Super IO. Porque esses sinais aqui ou eles vêm da PCH ou Super IO. Vamos só conferir para a gente não estar aqui analisando e achando que está aqui. acho que vinha da Super IO. Acho que sim. Mas de toda forma eu acho que sim. Esse sinal aqui é um sinal que nasce ele nasce ali. Não vem da Super IO. Preste bem atenção. Ele nasce também do mais 5 volts. Mais 5 volts é o que manda nessa placa. Vamos analisar esse circuito aqui. 5 volts vem, passa aqui e ele ele nasce ele faz nascer essa tensão aqui que é a tensão de 3.3 volts ou 1 sempre ligada. Porém dependendo ela pode ser desarmada por esse cara aqui. Esse tal de late aqui. Late mas não morde. Essa tensão de late aqui vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Que tensão de late é essa? Opa! Essa tensão de late vamos estudar pessoal. Vamos estudar. Estou vendo um bate aqui achando que se não tiver a bateria temós será que é isso? Não. Tudo começa aqui. Olha esse circuito tudo começa aqui. 5 volts ois vem passa aqui e entra aqui nesse diodo D7 esse diodo bate 54 eu não sei qual que é a tensão dele. Eu não sei qual que é a tensão desse diodo. Eu só sei que esses diodos aqui estão invertidos então essa tensão fica parada aqui por enquanto ela não está passando. Só que deve ser um diodo Z bate 54 C ele deve passar alguma coisa porque senão não faria nem sentido. Ele deve passar alguma coisa não faz sentido. A gente poderia até olhar no datasheet também. Vamos ver aqui mas eu não sei se vai chegar tanto. Na hora que ele bater uma tensão positiva nesse MOSFET aqui ele vai trazer essa tensão aqui toda para a terra não deixando nascer o mais 3.3V ou o exon e aí realmente não vamos ter nada. Então talvez talvez nós temos um problema nesse circuito aqui que está cortando aquilo lá aquela tensão então agora vai ser uma análise daquelas vai ser uma análise daquelas o que é esse bate 54 C eu quero olhar deixa eu só ver por um acaso aqui estava beleza porque as vezes eu vou abrir aqui está com o meu zap aberto bate 54 C datasheet isso que eu quero eu quero só datasheet eu já tinha olhado esse cara aqui alguma vez estava marcado esse bate 54 C apesar de que eu desenho lá eu tenho ele de várias formas o C é esse cara aqui olha só o desenho lá para nós olha como que está o desenho aqui ele está mostrando dessa forma aqui certo ele está mostrando assim como se tivesse vindo tensão de outros lados está vendo olha aqui e os dois usam bate 54 C os dois estão usando o bate 54 C está vendo só que esse desenho aqui nesse diagrama ele está de um jeito e aqui ele está mostrando vamos ver como que ele está mostrando ele está mostrando da mesma forma então na verdade essa tensão então está certinho pessoal essa tensão apesar de que aqui está falando está certo eu que estava analisando tudo errado perdão esqueça esqueça tudo que eu falei essa tensão que vem essa tensão que passa essa tensão que vem aqui ela que alimenta aqui e essa outra tensão de cá que alimenta aqui e esses 5 volts aqui tem um asterisco aqui significa que não está presente aqui ok basicamente é isso quando tem um asterisco significa que não está presente esse esse resistor esse componente aqui não está presente na placa então ok então talvez a análise nem seja tão mais complicada assim vamos tentar analisar então esse circuito aqui vamos apanhar um pouco para ele vamos lá então aqui eu não o 3.3 volts always então eu deveria ter 5 volts mas vamos só ver aqui como é que ele faz então então ele vem aqui e ele só não vai estar presente se essa tensão late aqui estiver presente ou seja se eu tiver uma tensão presente aqui tá se eu tiver uma tensão presente aqui não vai estar presente por quê? porque esse mosfet é canal N qualquer tensão que ele receber aqui ele já vai fazer isso aqui então ao invés de a gente ficar aqui quebrando cabeça a gente pode ver o seguinte será que essa linha aqui ela está recebendo ela está ligada ao terra a gente pode descobrir isso também tá mas de toda forma vamos ver se aqui tem um asterisco aqui também tem um asterisco então essa tensão aqui não está presente então aqui a única tensão que está vindo aqui no momento seria essa aqui a gente consegue ver através desse resistor 264 aqui esse então é aquele circuito mesmo aquele circuito está correto tá esse circuito aqui ele está correto esse circuito aqui está certo ele está correto tanto é que os 5 volts também vem e alimenta aqui ele também vem e alimenta aqui se ele alimenta aqui agora a gente vai conseguir analisar melhor isso aqui eu estava achando que não tinha nem ligação muito com esse circuito aqui achei que talvez não precisava ter mas esse circuito aqui ele vem ele alimenta aqui também fazendo com que essa linha aqui ela fica zerada só que tem mais meu Deus só que tem mais 5 volts parado aqui 5 volts parado aqui e se o 5 volts é parado aqui significa que esse MOSFET está saturado e aqui no momento eu tenho 0 volts e tendo 0 volts eu não vou ter a minha tensão que eu precisava certo ok só que eu tenho um outro sinal aqui chamado always on se ele estiver ativo ou seja se ele estiver presente na placa tudo aqui muda como que funciona ele bate aqui nesse MOSFET ele faz com que esse MOSFET sature levando tudo isso aqui para GND tudo isso aqui fica 0 volts tá então aqui também fica 0 volts e essa tensão de 5 volts fica parada aqui essa tensão fica parada aqui e essa outra tensão passa já que essa aqui parou de ter tá ligado parou de chaviar o cara aqui então fica 5 volts entenderam ou não basicamente se esse always on estiver presente esse circuito aqui tem que ter os 5 volts presente tá bom o nome 3.3 volts always on não quer dizer que ele tem que ter 3.3 volts isso eu já falei lá na aula de esquema então basicamente o que nós temos procurar aqui agora é o always on aonde que ele nasce aonde que nasce o always on tá aqui o always on não aqui ele não nasce ele aparece aqui mas ele não nasce pera lá always on nasce na super IO caramba o always on 83 pino 83 da super IO mas a super IO sequer está sendo alimentada vocês estão vendo que tem uma pegadinha aqui cara tem uma pegadinha aqui agora eu vi ali que 15 existe 15 volts always também nessa placa não sei se vocês viram não que eu estava pesquisando aqui aqui ó existe 15 volts always também nessa placa ok o circuitozinho aqui ele já é bem bem batido basicamente aqui ele nasce 5 volts aqui fica tendo 10 volts e aqui fica tendo os 15 volts tá beleza será que está presente esses 15 volts porque sem eles também a placa também não iria funcionar vamos ver vamos lá no PD3 PD3 vamos pesquisar aqui PD3 quero ver está perto do deixa eu ver está perto do é está perto aqui do PU7 PD3 vai ser um desses caras aqui ó um pouco complicado a placa aqui no momento mas até o momento tudo bem até o momento a gente ainda está está no controle até o momento estamos no controle olha aqui ó PD3 está vendo aqui deixa eu colocar aqui PD3 tá e o PD3 ele tem que ter saída bom não interessa no momento a gente vai só fazer o seguinte eu vou injetar a tensão nós vamos verificar ó em todos os pinos do PD3 vamos ver se nós temos 15 volts em algum desses pinos tá vamos ver o que nós temos aqui 5 volts e aqui os mesmos 5 volts tá certo isso eu não estou tocando deixa eu ver os mesmos 5 volts e aqui na ponta os mesmos 5 volts cadê meus 15 então esse circuitozinho aqui que deveria estar fazendo o trabalho de fazer 5 volts 10 volts e 15 volts ele não está funcionando eu tenho 5 volts vamos olhar aqui eu tenho 5 volts e eu tenho 5 volts deveria ter 15 volts aqui pessoal deveria ter 15 volts aqui vamos confirmar isso já tá já tem coisa errada aqui ó basicamente então nós temos os 5 volts no pino 1 no pino 1 aqui ó no pino 1 aqui ó nós temos os 5 volts aqui só que nós temos tudo os 5 volts nós temos 5 volts aqui que é o mesmo que vem pra cá e nós temos 5 volts aqui ok ok bem complicado esse aqui o DL2 ele trabalha com ondas ele faz ele faz isso aqui funcionar através de pulsos então a gente tem que ver se esses pulsos dele tá funcionando tá e ele é o mesmo que faz do mosfet ali também ele é o mesmo que faz do mosfet se eu não tiver 15 volts presente na placa vamos só confirmar uma coisa aqui que eu já descobri que nós não temos quer ver eita esquema não ajuda vamos aqui esquema não ajuda vamos só ver aqui isso pessoal pode ser a falta do pulso tá a gente já vai conferir isso aí usando o osciloscópio é aqui não me fala a sequência de power a pena mas eu só tenho 5 volts ali cadê a sequência de power não mostra nem minha sequência de estado aqui que beleza de esquema que maravilha que maravilha bom vamos fazer o seguinte então eu vou colocar aqui nós vamos verificar pulsos tá vamos ver se nós temos os pulsos que nós precisamos ok vamos ver aqui cadê 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 onde que tava ele meu Deus é esse cara aqui sim eu vou colocar ele mais aqui ó que fica melhor pra mim ver tá vou pegar o osciloscópio aqui sem derrubar nada porque aqui tá agarrado um monte de coisa vou mostrar pra vocês pode ficar despreocupado pessoal porque a gente só tem que preparar aqui né se preparar não vai dar acho que eu vou aterrar essa ponta aterrar essa ponta aqui junto com a outra ponta só um momento só aterrar a ponta aqui beleza nossa eu precisaria de ter uma mão a mais aqui tô enrolado espera pessoal calma lá vocês já vão entender o que que tá acontecendo aqui qual que é o PD3 PD3 deixa eu só ver aqui que eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui porque que eu precisaria de mais uma mão cadê enfim eu vou deixar ele aqui ó ó esse é o pino 1 deixa eu só ver aqui no esquema qual que seria já tirei da tela PD3 meu Deus achei então aqui na verdade eu nem quero o PD3 eu quero o PD4 pino 1 pino 1 do PD4 que eu quero ver se tá passando depois eu vou seguindo tá bom então pino 1 do PD4 perdão pino 3 do PD4 pino 3 do PD4 é o que eu preciso tá bom medir então seria ó pino 3 é esses todos de saída aqui ó tá então é esse cara aqui ó esse aqui é o PD4 tá vendo então é esse pino aqui tá vendo aqui tem 3 ó aí eu vou vir e vou colocar aqui o meu osciloscópio só que tem um problema vou mostrar pra vocês o problema o problema aqui quando eu vou precisar de apertar aqui o botão alto pra mim ver e pra mim apertar o botão alto eu vou tá injetando a tensão então eu vou ter que fazer assim ó vou ter que injetar a tensão e depois eu vou ter que dar um jeito de apertar o botão alto aqui cara é vamos ver vamos ver o que a gente consegue fazer desculpa a bagunça aí vamos ver se eu consigo fazer isso e vamos ver olha lá pessoal não tem nada vamos de novo olha aí não tem nada o PWM que deveria estar soltando esse sinal esse pulso gerando esse pulso não está gerando o pulso deixa eu só confirmar aqui de novo olha não gera o pulso que a gente precisa então a gente vai ter que fazer a troca do PWM olha lá não gera o pulso e sem esse pulso vamos estudar agora para ver se a gente está correto com a análise vamos só ter a certeza que a gente não vai perder tempo então o que que está acontecendo o meu 15 volts always aqui ó ele não está nascendo ele não estando nascendo vamos ver o que que está acontecendo ele nasce aqui vamos aqui primeiro ele nasce aqui e aqui ó a extensão que é always on só nasce lá na super IO que a gente já viu então vamos continuar analisando aqui para a gente ver se ele deveria nascer agora mesmo ou não tá porque de repente eu acho que estou analisando certo estou analisando errado análise de esquema elétrico tem que dar muito cuidado que uma coisinha assim muda tudo vamos ver aqui ó ele está habilitando aqui o mais 1.8 run tá então não é isso aqui que eu quero ainda está habilitando também o mais outra mudança outra transferência de tensão outra transferência de tensão outra transferência de tensão e aqui o que que ele está fazendo outra transferência de tensão ele que habilita tudo aqui isso aqui é no S3 então não faz sentido estado 3 esse aqui está habilitando outra transferência de tensão aqui vamos ver o que que é isso vamos ver o que que é isso outra transferência de tensão mais 5 volts always transformando em mais 5V mode vamos ver aqui nada aqui é onde ele nasce e agora vai voltar tudo de novo olha que ele não precisa estar presente olha que ele não precisa estar presente para poder aparecer os 3 volts pessoal só vai estar presente depois do start pelo jeito apesar de que ele leva o nome de Owen ou pelo menos ele só vai assim ele pode estar presente sempre porém ele não é o culpado no momento ele não é o culpado no momento ele não é o culpado tem outro culpado aí vamos analisar vamos continuar analisando tá então vamos voltar de novo a nossa análise essa análise aqui ela vai ser complicada mas a gente vai resolver PU3 não é PU7 PU7 vamos continuar aqui então a análise tá então a gente parou aqui que esse cara aqui não está a gente viu que esse cara aqui cadê cadê meu Deus ele não está habilitando oh Deus perdi esse cara aqui deixa eu apagar um pouco de coisa aqui tá então o que deveria habilitar os 3 volts always seria o 112 e ele se quer está presente esse 11 deixa eu ver esse 11 primeiro mais 5V enable 1 ele vem através do always on always on vem da super IO então meu amigo ele também não estaria presente no momento tá esse cara aqui não estaria presente no momento porque ele vem através do do always on always on só depois que a super IO estiver alimentada tá aí ele vai aparecer já esse cara aqui o 112 vamos olhar de novo ele recebe um sinal mais 3.3V estou revendo a minha análise perdão aí pessoal mas é porque eu achei que eu tinha achado o problema lá e não achei que foi nada e aqui ele vem através do 3.3V always on que está naquele outro circuito lá que a gente já tinha visto meu Deus vamos ver beleza e ele vem através desse circuito aqui então ele nasce através do mais 5V always 2 então pode ser que esteja faltando alguma coisa algum resistor ou temos algum problema nesse circuito aqui agora nós vamos tentar encontrar esse circuito na placa tá bom vamos lá Q13 ou tem outros aqui também perto eu gosto de olhar mais de um D8 tá vendo eu vou procurar por D8 vou procurar por Q13 tá e só e Q45 Q45 Q13 e D8 vamos ver vou ter que olhar por aqui pessoal que eu acho mais rápido tá vou ver se está aqui perto primeiro não é PQ13 né é só Q13 né é Q13 Q13 e Q45 deixa eu tirar isso aqui essa parte é a pior né procurar isso aqui opa acho que encontrei ou não é vou botar o dedo por cima o que que eu tenho aqui e nem está presente se for esse aqui Q5 Q10 perdão achei que fosse o Q13 Q10 o outro é o Q6 ali ok Q18 eu tenho uma região aqui que tem bastante diodo e bastante mosfete pode até ser ela mas eu vou dar mais uma olhada para o outro lado aqui primeiro aqui está tudo PQ 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 pode ser que esteja do outro lado PQ44 não será nessa hora que é a hora de a gente ter o Board View da placa o Board View ajuda muito achei opa opa não Q32 Q33 não não vai ser não eu quero o Q45 ou Q13 ou D8 Q40 já começou a melhorar D11 já começou a melhorar mas não chego ao cara que eu quero começou a melhorar mas não vai Jesus opa opa não Q56 meu Deus caramba não acho vou fazer com vocês aqui que talvez a gente tenha mais sorte vou colocar aqui talvez a gente tenha mais sorte procurando assim porque até minha lupa aqui está difícil cara eu acho que as minhas vistas já eram mesmo vamos ver aqui PQ44 aqui começa com o conector que já é o final da placa então Q44 PU10 PQ25 PQ22 PQ23 PQ24 PQ22 PQ23 ali em cima tem outro PQ18 não vou sair muito daqui peraí tem uns empobladinhos aqui de cima aqui Q27 PQ25 PQ25 eu vou falando tantos que eu estou esquecendo PQ13 e PQ45 PQ24 não volta pra cá segue pra cá olha lá PQ23 isso aqui a gente já viu PQ21 PQ20 nada aqui vamos ver aqui PQ43 PQ42 aqui são MOSFETs de alta e de baixa aqui eu tenho PQ26 aqui eu tenho PC PQ19 aqui eu tenho PQ11 PQ17 na verdade ali eu tenho PQ16 PQ17 PQ16 não é nada ainda D28 estou procurando D8 Q26 horrível a gente está procurando Q13 Q13 e Q45 esses aqui PQ15 D10 D10 estamos chegando D10 Q18 vai estar aqui vai estar aqui vai estar aqui pessoal vai estar aqui está muito próximo às vezes a gente acha que está muito próximo o negócio pula para o outro lado espera aí vamos tentar entender isso aqui o que é o Q aqui meu amigo que bagunça é essa aqui onde que eu estou estou nesse povoado aqui né então aqui eu tenho esse cara aqui que não tem serigrafia pelo momento pelo menos eu não vi R200 alguma coisa que fala que é um gate aqui fala um O não entendo aqui fala número 3 aqui fala número 2 mas aonde que está a serigrafia desses caras Q16 eu preciso do Q17 é Q17 Q13 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 que eu preciso caramba cadê ó aqui fala Q56 tá vendo esse aqui é o Q56 esse daqui Q18 esse daqui nesse povoado aqui ele não me fala o que que ele é mas deve ser referente a esse cara aqui não seria o caso esse aqui é o Q17 eu preciso do Q13 eu só preciso do Q13 amigo por favor ó esses aqui eu não consegui tá então eu vou fazer o seguinte o que que é isso aqui vamos ver aqui ó aqui tem um povoado aqui ó esse povoado aqui aqui tem um um lugar ah não não era não que mostraria o que que é o Q né mas eu tô achando que ó não sei ele pode ser um desses cara mas será que será que ele estaria tão longe assim será que ele estaria tão longe assim esse negócio de procurar as coisas é muito complicado a gente tá aqui ó não é possível que não é um desses caras aqui de cima isso aqui ó não é isso aqui não PQ21 PQ20 Pd3 Pd4 rapaz ele tá saindo aqui ó do pino ele tá chegando ele tá chegando em qual pino ele tá chegando no pino ele tá chegando em qual pino é mas é porque ele passa por outro circuito mesmo tá certo ele tá chegando no pino 27 27 tá chegando no pino 27 olha qual lado que sai esse pino 27 hein 27 tá falando pra mim que tá saindo pra cá só que o pino 27 ele já na saída dele aqui onde que eu tô na saída dele aqui já tem um pontinho aqui como se ele já estivesse indo pra outro lado da placa ou pra qualquer lado né deixa eu ver no mesmo rumo aqui no mesmo rumo aqui é onde fica o drive de CD ó tô com o dedo em cima aqui ó seria aqui tá então não vai ser deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa próxima não tem não tem ó tem um povoado aqui ó esquisito mas tem vamos ver colocado olha aí aqui já me fala que a serigrafia dele está no G tá vendo então agora eu tenho que procurar onde que tá o G acho que tem serigrafia aqui achei um lugar que tem serigrafia mas eu não sei se é ele vamos ver esse aqui é o H outro lugar que mostra serigrafia é plaquinha tá querendo me pegar hein plaquinha tá querendo só que eu tenho muita paciência né aí meu amigo aqui eu fico o dia inteiro se quiser o vídeo vai durar 10 horas eu não importo a gente vai descobrir o que que é isso tô até achando que o problema pode ser uma falta de um resistor ou talvez aquele circuito mesmo que tá com problema né poderia fazer um teste poderia fazer um injetar uma tensão aqui pra poder ver se vai dar os 3 volts hein sabe uma coisa que eu não fiz que agora até me chamou atenção aqui só pra me garantir mas não vai ser né não é possível eu não fiz foi o seguinte eu não verifiquei se essas peles aqui tem curto mas se tivesse curto a minha fonte teria me avisado né daqui a pouco eu tô procurando um negócio aqui achando que já tô muito próximo da solução e não estou é nada olha aí opa vamos não não me deu não me deu nada e aqui não me deu nada vamos só colocar aqui na escala assim não 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 aqui vamos colocar aqui e vamos ver tá vendo tá vendo tá normal não tá me mostrando tem curto e aqui também não tem curto 12 quilômetros 12 quilômetros beleza não temos curto agora já me dá mais fôlego tá eu tenho que achar aqui onde está escrito G aonde está a serigrafia G eu poderia pausar o vídeo até procurar e tudo mais mas vocês veem o tanto que o negócio é canseira eu vou deixar vou deixar pra vocês acompanhar qualquer coisa vocês pulam aí passa um pouco pra frente tá bom ó vamos ver então esse povoado aqui é o G aonde que eu encontro o G aqui cara aqui tem outro aqui será que é esse aqui é G não fala que é G mas fala tem um risco aqui ó levando até ali mas também não fala nada aqui L24 tô procurando pra ver se já é o Q13 ou o Q45 toda hora eu esqueço qual que eu tô procurando isso é muito ruim é o Q13 e o Q45 né é Q13 ou o Q45 ou o D8 falta que faz o board view talvez até tenha esse board view tô aqui quebrando cabeça vale a pena vale a pena olhar acho que vale deixa eu ver deixa eu ver se eu tenho um board view dela aqui só um momento pessoal talvez vamos ver fala que tem board view por favor me ajuda não tem não tem não tem board view de volta pra nossa realidade caramba eu poderia muito bem injetar esses 5 volts lá fazer um jumper só pra ver se volta a funcionar tá vamos tentar achar esse G aqui primeiro letra E porque mesmo se eu descobrir ia voltar a funcionar eu vou precisar de resolver isso então não vai adiantar muito é acho que do lado de cá não vai ser nada tem uns caras aqui mas não vai ser mas eu não acho o G peraí calma lá vamos fazer o seguinte cadê o G esse é o G não aquilo ali é o H eu tinha visto esse aqui fala que é o G mas não me mostra aonde que eu vou encontrar esse G às vezes tá do outro lado da placa às vezes pode estar por baixo até dessa essa proteção aqui aqui tem letra I aqui por baixo dessa proteção que tem acredita gente por baixo do DR3 aqui olha lá vocês acham que é fácil né acha que é fácil letra C letra D letra I não cadê o G letra B já deu G letra A letra E achei onde está o G que maravilha que maravilha tomara que seja pelo menos né vamos lá Q46 eu quero o Q45 já mostrou pra mim que é o Q46 Q47 você não fez eu vou pesquisar isso tudo pra poder não ser né vamos ver aqui alguns ó de repente tem aqui RRR R48 tem um monte de resistor aqui que nem tem na placa cara um monte de coisa aqui mas aqueles caras lá então não era mas é bem próximo é muito próximo cara é Q46 Q47 eu preciso do Q45 dá pra me ajudar aí então se não é eles eu vou olhar agora o seguinte ó eu vou arriscar hein já que não não são esses caras aqui ó eu vou girar a placa e vou olhar do mesmo rumo do outro lado aqui ó será então que o tempo todo era aquele povoado mesmo só pode ser pessoal é esses caras aqui sim não lembra desses caras Q56 Q16 Q17 esse cara aqui eu não sei esse aqui é o Q18 esse daqui não me fala esse daqui não me fala tem algum diodo por aqui? esse daqui não me fala quando não me fala é porque tem algum outro lugar que tá falando entenderam? quando não me fala é porque tem algum outro lugar que tá mostrando só que eu não sei eu só não sei aonde mas tem ó o D10 esse cara aqui é qual? esse cara aqui não me fala também cara que coisa essa aqui é a letra E e a letra E a gente viu que é do outro lado mas pode ser que desse lado da placa aqui tem outra letra E então aqui tem uma letra E mas aqui ele só faz isso aqui a letra E aqui só pega essa parte tá vendo? tá vendo aqui? só onde tá arriscado a letra E aqui só pega onde tá arriscado a gente vai conseguir ver esse cara só que não acho não viu pessoal porque aqui tem um diodo 10 esse cara aqui tá muito próximo desse cara aqui não acredito muito não vamos ver aqui se a gente acha aqui Q26 Q28 estamos chegando aqui mais pra cá agora o 13 PQ agora começou os PQ não volta lá volta lá lá tava tão bom pra que a pessoa regrava o BIOS? tá faltando tensão atenção não tá nem alimentando a BIOS como é que ele vai regravar a BIOS? cara eu tô apanhando pra esse negócio peraí tem um risco aqui tem que tentar descobrir qual que é esse cara onde que ele tá onde tá a serigrafia dele qual que é o número dele qual que é a letra dele e aqui parece que foi mexido hein ou é impressão minha ou foi mexido ai 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 tá estranho isso aqui porque se tivesse sido mexido aqui faz sentido aqui tinha um capacitor ó capacitor de tântalo tá vendo? mas pode ser que não pode ser que seja a própria placa também viu pessoal caramba Rodrigo tá apanhando feio cara olha isso eu vejo nos outros vídeos lá tudo tão fácil tudo tão rápido cara só você que essa lentidão cara isso é ruim mesmo é não olha só tá vindo aqui ó ele tá arriscado tá vendo ele tá arriscado aqui ele tá arriscado ele tá passando essa região então agora eu vou tentar descobrir é a letra E mesmo a letra E que é que tá pegando toda essa região vamos descobrir onde que tá a letra E eu vi do outro lado da placa que tem uma letra E mas eu acho que a letra E aqui é referente a esse daqui e hoje eu tô vendo que aqui ó eu tenho algo que pode ser letra E vamos ver vai aqui tem bastante ó aqui tá vendo aqui será que seria a letra E letra G então tem que ser a letra E referente a esse lado da placa letra F amigo tô chegando tô chegando Rodrigo tô chegando amigo opa tem outro aqui ó essa aqui é a letra E essa aqui é a letra E quer ver ó certeza aqui ó lá bom achei a letra E mas não quer dizer que eu achei alguma coisa Q20 Q19 eu tô procurando o Q13 e o Q45 Rodrigo Q13 e o Q45 adeus labuta Q19 D22 Q20 R não sei o que não é o D9 D9 eu tô procurando D8 D8 caramba mas vocês também não facilitam hein tô procurando D8 deve ser vizinho Q22 Q22 aqui também ó também temos o Q22 então basicamente o que tá me falando aqui ó é que aqui temos o Q20 e o D22 então tá me falando que esses caras aqui cadê ele onde que eu tô agora meu Deus aqui aqui esses caras que tão faltando aqui ó então seria esse cara aqui ó tá eu acho eu acho bom essa parte aqui já não é tá D10 cara Rodrigo o que você vai fazer cara eu tô quase fazendo a adaptação quase fazendo a gambiar eu acho que se eu tivesse feito a gambiar nós já tava sabendo já se ia gerar a imagem se ia se ia gerar os 3.3 volts eu acho que nós estamos perdendo muito tempo aqui eu tô indo meio no chute tá pessoal tô só olhando aqui ó peraí Q35 não é Q13 ô Rodrigo Q31 Q35 também tá aqui mas e o Q13 e aqui Q24 Q25 Q27 não não pra cima aqui essa região aqui foi a única região que eu não olhei direito ó essa essa região aqui ó vai ver aqui eu tenho um cara aqui Q14 tá vendo ele tá mais pra cima certeza o 4 o 4 o 4 isso ou alguma coisa sei lá o que é isso Q5 Q6 Q6 é eu vou achar tudo tudo menos o que a gente precisa D6 tá vendo aqui a gente tá próximo da Super IO próximo da Super IO e aqui eu tenho alguma coisa D4 D5 é o D8 vocês conseguem descobrir pra mim onde que tá o D8 aí pela madrugada Rodrigo deve ter gente que tá querendo bater já D alguma coisa não tenho ideia Q1 olha isso P3 ô Rodrigo pelo amor de Deus amigo faz isso comigo não aqui tem um povoado aqui olha não ali não ah Deus Q52 e aí vocês já teriam desistido já teria feito a adaptação às vezes a gente faz a adaptação o pessoal morre de raiva já viu depois procurar aqui na placa duas horas e não achar aí a pessoa você vai e faz a adaptação o cara vira e fala o que é isso rapaz isso aí ó mó gambiarra porque chega uma hora que o limite também da gente estoura você atinge o limite ah não pessoal vamos fazer o jump pelo amor de Deus cara a gente não merece isso não merece vamos fazer o jump vamos fazer o jump esquece isso então aqui o que nós precisamos fazer basicamente eu preciso ter esses mais 3.3v always on tá esse cara vem ele passa por aqui tem um negócio na minha frente aqui ele passa por aqui ele vai criar o mais 3.3v enable 2 e esse cara aqui mais 3.3v enable 2 esse cara aqui ele vai vir vai entrar no pino 27 aqui e vai fazer com que o 1,2 ou seja o mais 3.3v always aqui que alimenta que é ele que faz a alimentação da super iu ele faz com que esse cara estarta tá bom esse cara aqui funcione basicamente é isso a gente sabe que isso aqui são 5v que está entrando aqui tá pessoal então o que a gente vai fazer a gente vai buscar uns 5v aqui esse tipo de 5v aqui always 2 e nós vamos pode dar pra parar e nós vamos puxar um jumper para o pino 27 que coisa que coisa mas é o que tem que ser feito não tem outra coisa não tá pessoal desculpa aí tal se você com raiva aí mas é o que dá pra fazer pino 27 eu vou virar isso aqui pra cá ah só tem que ver lá qual que é o outro pino que eu posso buscar isso qual que é o pino mais próximo vou fazer melhor eu vou fazer assim quer ver o pino 27 tá aqui eu vou olhar eu vou olhar usando aqui a minha meu multímetro nós vamos olhar juntos tá nós vamos injetar a tensão e nós vamos olhar juntos pra saber pra saber é qual pino aqui ó você tem algum próximo aqui que dá 5v tá bom vamos ver se algum desses caras aqui dá 5v ó esse cara aqui dá 19v não pode esse cara aqui não dá nada esse cara aqui vai ter que buscar de longe ainda é assim é assim que você quer tá esse cara aqui nada também então esse cara aqui 5v ó esse cara aqui aceita ó vou puxar daqui um fio do lado de cá não deve ter nada quando é assim ô Deus tá então aqui eu vou puxar um fio daqui do PC 102 trazer ele e vim cá e colocar ele lá nos 5v que beleza hein vai ficar bacana hein Rodrigo e olha aqui não vai ser tarefa fácil não mas a gente vai tentar resolver isso da forma mais rápida possível porque eu deveria ter feito isso já só que assim claro que não deveria ter feito isso aqui eu falo aqui agora porque eu tentei de todos os jeitos não achei né mas é se a gente tivesse feito isso antes a gente já teria já visto se esse cara aqui iria ligar tá os Power Good não precisa receber alimentação tá e talvez talvez precise de mais algum outro sinal eu não analisei analisei aqui muito rápido mas talvez ainda precise de mais sinal e aí a gente vai ter que encontrar bom isso aqui vai ser uma coisa provisória mas vamos tentar resolver tá meu Deus o ferro de solda tá passando meio um monte de cabo aqui limpar bem o ferro de solda nós vamos primeiro soldar lá no capacitor que é o lugar mais fácil que tem pra se soldar né e é uma pena que a gente não tem como encontrar lá o local né se a gente encontrar o seu local ficar mais rápido tudo bem olha lá já tá soldado tem uma pontinha lá mas essa pontinha não vai atrapalhar em nada tá e aqui ó nós vamos soldar essa pontinha aqui agora só que agora tem um grande problema peraí deixa eu só cortar essa ponta aqui que ela tá estanhada e por incrível que pareça agora eu não preciso estanhar nada cara por quê porque se eu errar ali e deixar soldado no errar sem querer ali o pino eu vou estar colocando 19 volts aonde deveria entrar 5 volts imagina o que vai acontecer olha aí sai aqui filha vamos lá vou encostar o fio aqui ó o fio vai ficar assim vocês acham que é fácil não vocês acham que reparar a placa é fácil olha lá que bonito que bonito eu não preciso nem de medir que eu já sei que tá tá bom eu sei que não tá fechando o culto com nada e agora nós vamos injetar aquela tensão quando ele quer era só ter feito isso era era só ter feito isso ó o fio ficou supimpa solto mas aqui é só pra fins de teste eu acho é coisa depois tem que fazer uma coisa mais bonitinha é vamos ver vai o que nós queremos ver nós queremos ver se nós vamos ter na saída 5 volts e aí menino eu vou injetar a tensão agora eu vou injetar a tensão aqui na PL e nós vamos ver se nós vamos ter 3 volts nessa placa então eu vou injetar aqui já tá ajustada ali já está ajustada porque a PL é essa essas duas uma delas já está ajustada ali para 1 ampere se tiver algum culto alguma coisa vai dar 1 ampere ó não deu culto vamos conferir essa bobina aqui primeiro essa bobina aqui eu não tenho nada ainda de 5 volts e a de 3 também não tenho nada então provavelmente está faltando mais coisa tá pessoal não bastaria só isso não não bastaria só isso essa agora me arrebentou quebrou minhas pernas assim vamos ver aqui agora nós sabemos que nós temos aqui 5 volts no ON2 mas provavelmente eu pulei alguma coisa que deveria ter também e não tem vamos ver ó então eu tenho o VIN eu tenho a tensão LDO essa tensão LDO de mais 5 volts ou ES2 aqui está entrando lá onde deveria entrar né esse aqui é um pad eu não preciso de conferir ele nem esses aqui nem esse nem esse nem esse tá esse LDO HFIN aqui ó ele está vindo aqui vindo aqui e indo para o terra também então também ok esse pino 5 RTC aqui ó ele é um sinal de pulso tá vendo que ele passa por esse capacitor aqui pra dar um sinal de pulso esse ON LDO ele provavelmente está presente tem que ser 19 volts no pino 4 com certeza ele está presente senão o LDO ou seja os nossos 5 volts aqui não estaria presente tá então ele está presente sim tá mas a gente pode conferir isso vamos conferir só pra garantir porque agora a gente vai ter que conferir tudo tá agora a gente vai ter que ficar conferindo tudo porque já está tudo errado mesmo a placa já não quer ligar pode ser que o PWM esteja ruim mesmo e aí no caso é só trocar só que eu não sei se eu tenho outro vamos ver pino 4 o pino 4 se ele tiver o pino o pino 5 deveria ter 3 volts não porque aqui ó está me mostrando que não existe esse esse resistor e também não existe esse resistor quer dizer que esse pino esse pino esse mais 5 VCC aqui ó ele ele vem de outro lado vamos tentar descobrir mais 5 eu queria descobrir tudo agora desse cara aqui VCC 1 ó demais aí fica só aqui esse VCC dele aqui é de acordo com o esquema vai estar zerado pino 3 vamos ver e o pino 4 nós temos que ter 19 volts tá bom é 19 eu acho que eu já tinha olhado bom tem que ter uma tensão né vamos ver aqui eu acho que é 19 tenho quase certeza vamos ver aqui pino 4 então pino 4 meu Deus ó pino 4 ali vamos lá vamos injetar a tensão meu time já está pronto vou injetar a tensão aqui opa agora deu um consumo agora deu um consumo pessoal olha isso acabou não tem mais o que fazer o efeito está aí ok ele está ruim tá porque o que nós fizemos nós colocamos 5 volts ali onde deveria ter 5 volts vamos só ver se nós colocamos tensão demais mesmo então ele está ruim já acabou aqui não tem muito mais o que fazer vamos só confirmar eu pus 5 volts aqui no 1,2 e agora eu fico meio com o sentimento assim era 5 não era menos não antes eu não tinha dado o consumo agora deu ó aqui ó tem um asterisco quer dizer que não existe esse resistor aqui ele vem tá passa aqui do 3,3 volts ois ois on eu estou conferindo mais sei lá quantas vezes isso né pessoal e sim pessoal ele vem mesmo ele vem aqui ele passa aqui ele vem aqui ele entra aqui tá perfeito tá certo tá correto tá bom tá correto esse cara está ruim vamos trocar ele isso se eu tiver isso se eu tiver aqui nas minhas sucatas isso se eu tiver aqui nas minhas sucatas um outro igual a esse tá rt deixa eu ver qual que ele é aqui rt 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 rt8206 bgqw dá um pause no vídeo e vou tentar descobrir se eu tenho pessoal esse aqui eu vou dar um pause no vídeo senão a gente vai ficar aqui até amanhã que placa de sucata ali tem um monte tá bom vou dar uma conferida lá e já volto dizem que quem tem sucata tem ouro achei não é a mesma placa eu abri já o esquema elétrico dela também nem é o mesmo idêntico mas quer ver vamos mostrar pra vocês ó esse é o max 17020 e a placa que a gente tá trabalhando é o rt rt8206 bgqw já conferi a pinagem tá a pinagem tá batendo tá a pinagem aqui tá batendo tudo perfeitinho só que tem um detalhe esse aqui o power good dele está ligado pok1 e o power good 2 também pok2 e esse aqui não eu tô com medo dele precisar desses power good pra funcionar tá rt8206 b deixa eu só ver eu até tinha aqui cara um negócio de compatibilidade sabe pra saber se se era compatível ou não vamos dar uma conferida aqui onde nós vamos meu Deus aqui vamos dar uma conferida aqui agora eu quero o equivalente eita aqui eu quero ver se o rt como é que é o ou não do outro aqui não max 17020 max 17020 será que é igual? não aqui fala compatível max 170 que beleza olha aqui pessoal olha aqui olha aqui olha que lindo o rt826 compatível com max 17020 que legal mercado libre lá da argentina valeu bom então com isso a gente já vai fazer a troca vamos fazer essa troca que legal por isso que eu falo ter ter açucatas é bom ter açucata é ótimo senão nesse caso aqui o que iria acontecer eu iria ter que pedir cara iria ter que pedir outra aí ia demorar e tudo mais já viu mas aqui não aqui agora ficou mais fácil pelo menos eu acredito que sim vai que troca e o negócio continua na mesma porque aquele sinal ainda está faltando viu pessoal aquele sinal ainda está faltando mas pode ser que agora ele apareça porque pode ser que ele estava faltando devido a outros problemas assim eu espero já estou olhando ali o pino 1 onde que ele está eu vou deixar essa placa aqui a placa doadora na mesma posição então eu vou deixar aqui onde que está o pino 1 nessa placa doadora vamos ver aqui o pino 1 da placa doadora está aqui vocês conseguem ver está marcada aqui um pino aqui então a placa de baixo ela está mostrando que está aqui então eu vou virar essa placa doadora eu acho que é assim para ele ficar na mesma posição aí quando eu tirar eu já posso fazer a sua e outra coisa que eu vou fazer aqui também vocês não estão vendo é o seguinte tem uma bateria semosa aqui conectada nela e vai que esse negócio estoura a gente nunca sabe aí tem outra coisa aqui tem um jack aqui também olha só esse jack é idêntico olha que legal pessoal esse jack aqui ele é idêntico o conector me ajudou muito eu acho que vai ser parece que é o mesmo que maravilha dando sorte o jogo começou a virar aqui deixa eu trocar aqui vou trocar essa ponta para uma ponta um pouquinho maior ela estava essa mais curta aqui então aqui a ponta é um pouquinho maior ligada em 405 graus e agora se Deus quiser vai dar tudo certo eu vou fazer eu gosto de fazer essas trocas tudo usando microscópio que eu acho que facilita muito eu sei microscópio hoje não sou nada vou esperar dar uma esquentada aqui vamos ver olha aí se você não tem costume uma coisa que eu sempre falo já está virando até um bordão meu aqui se você não tem costume de trabalhar com soldas tá SMD que eu sugiro é que você primeiro isole o circuito tá bom antes de você fazer isso aqui que eu estou fazendo nesse momento primeiro isola por quê? porque senão vai acabar soprando coisas aí o negócio vai trazer uma dor de cabeça ok agora se você já tem mais o costume aí você não precisa estar isolando lá no meio sai saiu eu coloco ele aqui na bancada vou tirar o outro daqui antes de eu tirar o outro deixa eu só passar um pouquinho mais de fluxo aqui que eu já vou tirar e já vou levar ele pra cá é o que ajuda depois na hora da soldagem já estou tentando arrancar o outro aqui já vou levar pra aí agora também não sei se esse aqui também está bom e esse que é o problema de trabalhar com placas doadoras ou placas sucatas você nunca sabe se o componente vai estar bom até que você faça a solda vamos meu amigo me ajuda me ajuda a te ajudar saiu coloca ele aqui mais ou menos não tem que colocar exatamente não e aí depois eu já nem uso mais a pinça agora eu já uso a minha sonda aqui e aqui eu vou e bato ele aqui vou tocando nele ele automaticamente ele vai sozinho pro lugar dele já tem bem atenção isso se você tiver passado o fluxo lá tá torto pronto pronto troca realizada ah vamos aproveitar aqui o meu o calor vamos tirar esse cara daqui pronto beleza aguardar esfriar uma coisa que eu quero começar a comentar nos meus vídeos toda vez que eu fizer uma troca eu quero estar sempre lembrando disso toda vez que você fizer uma troca de um componente espere dar uma esfriada por conta própria você pode até tentar soprar ok mas só que é o seguinte não vá você já jogar o álcool isopropílico aqui e começar a passar por quê? porque essa ele está ele está muito quente você joga o álcool você vai escutar até ele estalando eu fazia isso muito tá e aquilo ali pode vir a danificar o componente ok então não faça isso também parei de fazer isso a placa estava quente e aí o que vocês acham? o que vocês acham? engraçado falar que é compatível porque o Power Good desse aqui fala que nem está presente né tipo ele vai funcionar sem ter o Power Good é eu pra mim é novidade pra mim é novidade agora tem uma coisa legal aqui ó olha aqui opa aqui ó olha que legal agora nós temos aqui ó vamos ver se vai vai conectar enquanto ele esfria ali vamos ver se vai dar encaixe aqui olha aqui olha aqui olha aí olha como diz meu pai olha o trem querendo olha o trem querendo vamos ver não se tiver vai ser de cá se tiver que dar certo vai ser de cá porque do outro lado é nem não aqui também não deu e do lado de cá realmente não vai dar opa aí foi bom será que aquele aquela placa ah eu tirei o processador dela então eu devo ter esse processador viu devo ter esse processador isso claro que vai dar tudo certo agora né pessoal a gente está sabendo que vai dar certo então agora eu não preciso mais ficar injetando tensão manualmente já está me facilitando tá agora aqui ó nós já vamos fazer um pouco de limpeza agora já esfriou vou passar um álcool onde que ele está aqui ó agora sim ó agora passo o álcool o que pode ser que estava acontecendo e que eu vacilei eu poderia ter testado se o pino vinceque estava em curto se ele estiver em curto o que que estava acontecendo o 5 volts não estava chegando nele estava ficando parado naquele resistor entendeu por isso que não estava funcionando é só a possibilidade tá pessoal não quer dizer que seja isso ó prontinho botar o dedo tá perfeito já podemos energizar essa placa o que que vocês acham o que que vocês acham agora eu posso colocar até assim ó que legal posso colocar lá posso pegar aqui a ponta de um del olha a ponta do del ah não agora facilitou demais tá doido agora aqui eu venho aqui coloco aqui eu venho aqui plugo aqui olha que beleza olha que facilidade vou ligar minha fonte meu multímetro vou ligar já está ali a minha fonte ela já está ajustada para um ampere então se tem algum problema né já vai ver olha olha não me deu consumo isso é muito bom tá pode ser que agora nós vamos ter alguma tensão aqui vamos ver opa o que que foi o que que foi vamos amigo me ajuda eu não tenho tensão nessa pele e nessa outra aqui também não caramba caramba não é possível vamos ver aqui agora o PWM como é que está como é que está funcionando esse PWM está chegando 19 volts está chegando 19 volts não gostei não gostei não gostei não gostei não gostei fiquei chateado cara pino não interessa eu quero ver esse capacitor primeiro aqui esse primeiro capacitor nós temos tensão nele cadê-me tem 2 volts ah não perdão é esse capacitor aqui é esse capacitor aqui 19 volts esse aqui deveria ter 5 volts opa mudou alguma coisa tem 3.70 volts mas ele deveria ter 5 volts o pino do lado dele que é o pino peraí vamos vamos olha vai já tem uma coisinha meio errada aqui é compatível compatível vamos olhar direto lá no outro aqui nós vamos fechar ó seguinte o que está acontecendo aqui com essa bagunça zera tudo e vamos lá aqui eu tenho aqui eu tenho os 19 volts e deveria ter e realmente tem no pino do lado dele que é o LDO ao invés de sair 5 volts está saindo 3 volts essa tensão está saindo 3 volts 3.70 então esse PWM pode estar com um problema ou ele não é tão compatível assim oh gente aí saindo 5 volts 3 volts não vai dar certo vamos conferir de novo vamos conferir de novo peraí que eu tenho que fazer assim assim para vocês verem primeiro vamos conferir de novo com essa tensão aqui não vai 3.7 não 3.7 não dá certo né pessoal aqui eu tenho 5 olha só aqui eu tenho 5 aqui eu tenho 3.7 confere de novo aqui eu deveria ter 5 volts entrando passando aqui e indo diretamente no pino 7 eu vou medir direto no pino medir diretamente no pino vamos lá primeiro eu tenho que trocar para vocês aí e aqui agora diretamente no pino peraí pino 7 ah nem precisa medir diretamente no pino estou vendo lá que está saindo de lá mesmo mas nós vamos medir diretamente no pino mesmo assim se der estouro viu deu vamos ver não gosto de medir diretamente no pino tenho medo 3.7 você meu amigo deveria sair 5 volts vamos fazer uma ressolda pode ser só um caso de ressolda pode ser que ficou alguma coisa errada pelo amor de Deus me ajuda me ajuda rapaz não faz isso comigo não aquele resistor ali marcou 5 volts 3.7 volts pessoal por quê? rapaz por que você só não pode me mostrar os meus 5 volts e aparecer meus 3 volts lá com 3.7 é muito pouco e tem que complicar tem que complicar vamos lá e nós já vamos para 1 hora e 45 minutos de tentativa de reparo placa 7 a 0 até o momento será que vai ficar 7 a 1? fazendo uma nova ressolda tá pessoal quando você vai fazer uma ressolda você espera tudo entrar em fusão dá um toque deixa ele dançar ainda não você quer dar um toque nele bem de leve só para ele dançar e você garantir que ele ah dançou tá vendo? e aí você pode até pôr alguma coisa por cima assim ai dançou demais tirou agora sim ali uniu mas no momento não tem problema tem unido então tira com o ferro de sol eu fui dar um toque no negócio o negócio acabou já está unido aqui pinos 9 e 10 estão unidos teria algum problema? pino 9 e 10 unir vamos ver de repente vai trabalhar num negócio que faz a menor diferença é o 10 e o 9 não podem unir não podem unir nós vamos tirar essa união já já ok? então pino 9 e 10 uniu mas a gente tira ele facinho quer ver? o que eu aconselho? passa um pouquinho mais de fluxo e só encosta a ponta do seu ferro de sol aqui com a ponta limpa limpa a ponta deixa ela limpinha e aí você vem aqui como é que minha ponta está limpinha? meu Deus enquanto está esfriando aí também só vem aqui e encosta e puxa acabou o outro lado também está unido? não prontinho esperar um pouquinho vamos limpar aqui um pouquinho do lado de cá sem encostar ainda no chip sem encostar no CI vamos limpando beleza pronto e agora eu vou limpar ele vou passar em cima dele acho que eu posso já olha lá olha lá rapaz limpinho beleza eu quero ver agora as tensões presentes só que dessa vez o que eu vou fazer? eu já vou ligar aqui e nós vamos ver aqui preciso ter os 5 volts será que tem? é muito pouco é muito pouco aí é muito pouco aí me arrebenta vamos ver os demais pinos eu vou narrando para vocês aqui então o pino 7 nós temos só 3 volts é muito pouco 3.7 tá que coisa será que tem alguma coisa que está fazendo ele ele baixar? peraí vamos fazer o seguinte vamos injetar 5 volts ali aí eu vou injetar direto 5 volts tá injetar direto 5 volts vamos ver se alguma coisa acontece só aterrar minha ponta preta em algum lugar aqui e vou injetar 5 volts aqui tá vendo lá na fonte? 4.7 tá vendo? vamos ver se acontece alguma coisa não acontece nada quer dizer que está ok quer dizer que está ok pessoal quer dizer que não é um curto uma resistência tá é o próprio CI mesmo compra o outro compra o outro compra o outro ou não? o que vocês acham? vamos aproveitar que nós já estamos aqui e vamos fazer o seguinte vamos injetar atenção naquelas PLs também PL 11 3 volts PL 11 3 volts ó PL 11 3 volts ok vamos injetar 3 volts aqui na PL 11 qual que é a PL 11? deixa eu olhar rapidinho aqui vai ser melhor aqui essa é a PL 11 e essa aqui é a PL 10 né então essa aqui é a PL 11 vamos injetar 3 volts nela aí vamos ver se não dá nenhum consumo nenhum curto nenhum nada a minha garrinha de acaré sumiu caiu aqui não dá deu um consumo baixo o que é normal ok? nesse caso aí tudo bem e a PL 5? a PL 5 uuuh olha lá olha lá olha lá a PL 5 Rodrigo esquentou a PL 5 esquentou talvez seja esse o motivo engraçado que eu verifiquei e não estava em curto agora será que esquentou foi o meu PWM? será que esquentou? e é do outro lado já senti aqui é do outro lado e é o PWM não acredito nisso é o PWM é o PWM vamos ver vai vamos ver se eu queimo queimo o dedo não não é o PWM não é o PWM por que que caiu lá? mas esquentou aqui eu senti opa não é o PWM mas é alguma coisa nessa ao queimei nessa região me parece que é o MOSFET me parece que é o MOSFET mas vamos injetar de novo que beleza que coragem hein Rodrigo que coragem rapaz você bota o dedo mesmo você é o bichão mesmo peraí gente mas peraí esse negócio não estava cara esse negócio não estava em curto vamos olhar de novo não 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 sei se sabe o que eu vou fazer eu vou pegar o outro motivo eu confio mais nesse aqui para olhar curto a partir de hoje eu só vou usar esse aqui para me olhar curto eu confio nele mais já é velho de guerra já arrumou muita placa comigo ó vamos ver aqui vai ah estou querendo ver a PEB né Rodrigo calma lá tiro aqui velho de guerra aqui vem comigo cara você não estava bifando não ele está me dando uma resistência baixa desculpa você não tem bico ele está me dando uma resistência baixa não está em curto mesmo só que também está errado porque esse 5 volts não poderia estar assim e agora os 3 volts também mas eu injetei 3 volts agora há pouco gente eu injetei 3 volts aqui não me deu nada agora esse daqui ó placa maluca vou injetar 3 volts ali de novo vou injetar 3 volts ali de novo como assim como assim olha lá está vendo ele me dá um consumo 80 miliampere mas é muito pouco geralmente é isso mesmo mas porque é que aqui seguinte vamos injetar essa atenção aqui vamos descobrir qual desses caras aqui que está ruim trocar e seguir em frente tá vem comigo não vamos ficar querendo quebrar a cabeça não nós só queremos saber qual desses caras aqui que está em curto cadê esse esses dois aqui ó daqui a pouco vamos continuar aqui ó então eu vou injetar atenção aqui ó então aqui ó eu vejo que aqui é o MOSFET de alta tá vendo aqui é o MOSFET a gente consegue saber isso agora injetando uma atenção aqui ó eu já falo pra vocês se ele é MOSFET de alta ou MOSFET de baixa eu vou usar não eu vou usar o algotipro pra vocês poderem ver também opa esbarrei no microfone rapaz eu tô aqui agarrado nesse trabalho e minha esposa vem me chama pra jantar cara aí desconcentra ó é aqui mesmo aqui é o MOSFET de alta tá vendo vamos ver se tá passando aqui ó lá 1.89 tá passando tá passando aqui esse MOSFET aqui tá em curto tá e esse MOSFET aqui ó ele tá com defeito PQ24 ok então ele tá me dando uma resistência aí é ele que tá me dando resistência vou arrancar ele vou tirar o MOSFET da parte que eu tirei o tirei o PWM o MOSFET deve ser o mesmo vamos ver aqui ó vamos ver aqui pô tô aqui dando uma dura danada rapaz tentando consertar a placa minha esposa vem me faz isso aí me arrebenta me quebra eu já tô com fome calma lá eu quero saber qual o desejo desse aqui que é o MOSFET de alta também pra me tirar vamos conferir vai como é que você confere isso como é que você faz Rodrigo peraí gente tem coisa aqui que tá tá errado eu faço o seguinte ó eu venho aqui olha aqui a placa mãe olha aqui a placa mãe tá vendo aí eu vou aterrar minha ponta preta em qualquer GND aqui ó coloco meu motivo na escala de continuidade coloquei e aí eu venho aqui e olha do lado que bipar é o MOSFET de baixa então aqui ele não bipou peraí tá bipando pelo menos não também não tá bipando não tá bem aterrado aqui cara o que que você tem hoje até você parou de trabalhar filho até meu outro multímetro aqui tá com preguiça caramba hoje hoje é hoje hein meu outro multímetro aqui parou bicho o que que foi vocês estão montando um complô contra ele gente olha aqui o multímetro não quer acho que é um complô hein ah depois se não gravar ninguém ninguém acredita eu tenho outro multímetro ali qualquer coisa eu troco ó vamos trocar não sei o porquê disso agora eu já entendi o porquê tô usando as pontas erradas que vergonha é tanta ponta aqui também voltando tem 30 mil ponta aqui pra você poder pegar tem 2 3 4 5 5 pontas ó vamos lá de novo então aqui eu vou aterrar minha ponta preta colocar aqui na porta USB mesmo e aqui eu venho ó se bipar é o o mosfete baixa não bipou não bipou então esse aqui é o de alta ó aqui ó não bipou esse aqui tem que bipar esse aqui bipou então esse aqui é o mosfete de baixa ó esse aqui é o mosfete de baixa esse aqui é o mosfete de alta 44,96 é o mosfete de alta apesar de que os dois é 44,96 tá vendo mas esse aqui ó ele não bip em nenhum dos lados então eu sei que esse aqui é o de alta tá então vamos trocar ele lá e aí você pode falar assim mas será que dá certo? dá certo pessoal esse aqui é o FDS eu vou trocar os dois eu vou trocar os dois os dois trabalhar juntos deixa eu ver se os de cá também é o mesmo é 44,96 tá vendo? os dois lados então eu vou trocar os dois eu sei que esse aqui é o de baixa e eu sei que esse aqui é o de alta mas na verdade agora tanto faz porque são os mesmos ou seja não faz a menor diferença então nós vamos fazer o seguinte ó primeiro nós vamos vir aqui nós vamos remover esses dois caras aqui primeira coisa a gente vai fazer vamos remover esses dois caras tá vendo? que não basta ser só ir lá e trocar deixa eu passar no outro aqui também não bastava só ir lá e trocar e tudo não o negócio tinha que ser mais complicado porque não basta ser simples então vamos lá que eu dei meu minha pinça tudo some aqui é tanta bagunça aqui cara tudo some olha eu vou tirar aqui primeiro esse mosfet que tá mostrando aqui pra mim tá mostrando a pinagem tá vendo? o pino 5 aqui o pino 4 o pino 1 aqui de cá é o pino 1 o pino 4 e o pino 5 então eu vou tirar isso aqui primeiro que é o que tá dando problema chegamos a 2 horas de vídeo parabéns você tá aqui até agora? que legal tá vendo que legal pessoal? tá vendo que bacana? reparo de placas mães simples não é simples tá? aqui eu tô sendo bem brincalhão mesmo fanfarrão vamos amigo sai saiu o primeiro eu vou tirar o segundo toda vez que eu toda vez que eu troco o mosfet de alto eu gosto de trocar o mosfet de baixo porque provavelmente alterou tá? beleza já vou tirar o daqui e vou levar pra ele o daqui tá na posição diferente então ele vai me atrapalhar um pouquinho na hora de colocar aí mas tudo bem primeiro eu vou tirar eles depois eu vou colocando vamos amigo me ajuda se a gente fizer essa troca e não voltar pessoal vamos ter parte 2 tá? porque hoje eu já tô cansado de trabalhar com essa placa e ainda tem a janta que eu tô ouvindo o barulho do prato lá fala aí que a minha esposa acabou atrapalhando aqui nossa tentativa de reparo culpa dela vim aqui me oferecer a janta ó tirei o primeiro deixa eu já ver se eu já consigo colocar na posição já já ficou na posição ali e esse aqui agora eu vou tirar ele ué achei que ele tivesse saído saiu deixa eu ver se o tamanho tá na posição também ou não vamos olhar com calma hein não esse aqui tá invertido o certo desse aqui é assim o ideal seria eu passar primeiro aqui um fluxo mas tudo bem vamos ir direto aqui olha aí soldado meio torto perfeito do outro lado olha aí vamos soldar esse agora soldado do lado de cá e do lado de cá eu não vi tá levemente torto soldado perfeito eu acho que eu fiz certo hein pino 1 pino 1 pino 1 pino 1 isso mesmo espera dar uma esfriadinha vamos pegar essa placa essa placa e foi excelente ter achado ela tá servindo muito vamos só dar uma conferida pra ver se continua no multímetro enquanto a placa tá esfriando vamos ver o que esse multímetro mostra pra gente aqui vamos ver se tá funcionando tá funcionando tava dando uma resistência baixa né era isso que tava acontecendo agora vamos ver aqui como é que eu vou mostrar pra vocês meu Deus olha lá deu normal aqui no meio deu normal foi embora sumiu agora essa aqui tem que pipar mesmo agora muita gente vai querer saber Rodrigo será que esse PWM aqui então não está bom? talvez talvez é a gente só saberia se a gente voltasse com ele talvez mas eu não sei não sei dizer vamos ver só que é o seguinte né pessoal de nada adianta de ficar aqui tentando 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 é um negócio não funcionar quero essa placa funcionando cara e ainda se caso der certo aqui eu vou dar o pause vou jantar vou voltar colocar o processador nela a gente vai ter que ver o vídeo nessa placa entenderam? vamos ver vai vamos colocar aqui deixa eu tirar um pouco de coisa daqui ah peraí vamos olhar aqui no vamos olhar aqui claro que é a mesma coisa mas eu quero olhar no estava dando uma resistência baixa inclusive no outro aqui também no de 3 volts que eu achei esquisito coloca aqui vem aqui mede aqui assim que eu que eu consegui medir agora deu alta e aqui deu altíssima e foi para o infinito para o alto e avante vai para o infinito vai embora e vamos agora pelo amor de Deus me ajuda a te ajudar não faz isso comigo não acho que eu vou lançar umas camisetas me ajuda a te ajudar reparo de placa não é fácil deixa nos comentários se você está assistindo até aqui deixa nos comentários você acha que eu devo lançar algumas camisetas aqui para o canal vejo muito canal fazendo isso parece que dá certo talvez quem sabe bom pessoal é o seguinte vamos energizar essa placa eu vou deixá-la assim agora eu quero ver meus 3 volts aparecendo aí pelo amor de Deus eu quero ver a tensão aparecendo coloca 19 volts aqui 1 ampere energizou ué não está 19 não? 19 é aqui rapaz está perdido hein sua senhora subiu demais 18.9 tá bom 18.9 e agora o que não quer calar é e aí apareceu os 3 volts na PL Rodrigo? cadê? aqui a PL está aqui vamos ver bom de 5 volts eu não tenho nada tá de 3 eu não sei se eu confio nesse multímetro também vou pegar o meu aqui está de brincadeira está de brincadeira não é possível eu já estou pensando que pode ser ó não tem mesmo tá pessoal caramba Rodrigo o que está acontecendo cara vamos olhar lá vai é pessoal tentei de tudo vocês viram vocês viram que eu tentei de tudo aqui estou apanhando para a placa a placa já está de 50 a 0 achamos algumas coisas erradas na placa mas mesmo assim nada tem 19 volts entrando vamos ver vai aterrar aqui a porta preta bonitinho vou olhar com outro vou olhar com outro vou olhar com esse do visor aí para vocês verem também está conectado né? tá ok deixa eu ver se eu tenho 19 volts tem ok então agora aqui eu tenho 19 volts entrando aqui vamos ver meu aqui deu 19 volts tem tem meus 5 volts saindo aqui tenho 4.83 já está bom já ajudou tá só aqui cadê meus 5 volts que realmente deveria estar presente aqui nessa placa cadê você é na BIOS eu não tenho mesmo os 3 volts tá mas também claro que não teria porque não está nascendo esses 3 volts isso aqui capacitor 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 de saída peraí vamos conferir algumas outras coisas aqui antes de eu ir jantar bom pessoal já descobriu bastante coisa aqui mas não nasce essa tensão aqui eu estou pensando que talvez pode ser esse capacitor mas aí no caso se fosse ele deveria ser os 2 porque também não sai de 5 volts apanhando feio vamos ver aqui as tensões que nós temos vamos ver no pino isso aqui ref 1 no pino no pino 6 e no pino 7 eu tenho as tensões agora eu tenho ao invés de 3.7 eu tenho aqui meus 5 volts algo próximo disso já está ótimo certo legal agora aqui no pino aqui também eu tenho alimentação tenho 19 volts agora aqui a LDO refim está ligada ao terra esse cara aqui então esses aqui eu não vou medir esse pad 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 também não precisa de medir esses aqui por enquanto não precisa de medir power good será será que ele não é compatível nada de onde que vem um power good do outro peraí vamos só conferir pino 13 porque aqui fala que não existe o power good será que eu vou ter que criar um power good para ele mas o power good sai dele é o power good sai dele pino 13 vamos conferir vai vamos conferir pino 13 cara não é possível estou ficando louco com essa placa pino 13 pino 13 pino 13 ó 9 10 11 12 13 13 esse cara aqui está perdidão aqui no meio de 2 aqui que está ligado mas ele não tem nem trilha para ele vamos ver se ele tem alguma coisa aqui para nós ele não tem power good meu botinho já está querendo economizar mas eu vou te contar também desse multinho me ajuda aí me ajuda aí meu amigo vou medir de novo porque talvez ele estava né ó pino 13 seria esse cara aqui não ele não tem atenção de power good power good aqui também não tem bom esse on aqui no pino 27 apareceu pino 27 não acredito hein pino 27 vem comigo pino 27 olha lá pino 25 ó pino 25 26 e o pino 27 é aquilo hein tem que ter 5 volts desse cara bicho e tem ele tem 5 volts acho que eu acabei de achar um curto nele lá peraí vamos 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 não fechou o curto não mas eu vou limpar lá ele tem os 5 volts ele tem os 5 volts os 5 volts ele apareceu ok o que mais ah esse negócio vai dar certo pessoal vai dar certo nesse vídeo ainda se você esperou até aqui espera mais um pouquinho eu tô esperando pra mim poder jantar ó vamos voltar pra cá ó eu tenho atenção do on 27 esse aqui está presente e eu tenho atenção do pino 14 do mais 5 v esse aqui esse aqui tá vindo do outro lado né peraí como é que era esse caso aqui que eu já nem lembro mais mais 5 v enable 1 ele vem do always on ou seja ele só vem depois que alimenta a super ae tá bom então esse cara aqui não deve estar presente mesmo só que eu tenho um 2 aqui e o cara não funciona o cara não gera precisaria de mais alguma coisa deixa eu ver pino 19 eu tenho o vdd de 5 volts entrando no pino 19 vamos ver pino 19 pino 19 eu tenho atenção pino 19 eu tenho atenção por favor pino 19 pino 19 lá em cima lá naquele capacitor tá vendo seria nesse capacitor aqui onde a gente fez o jumper naquela hora e eu tenho um pouquinho abaixo mas eu tenho então eu tenho atenção aqui no vcc vdd desculpa essa aqui é do drive esse aqui também é do drive é do quando eu falo drive quer dizer que é do gate tá esse aqui também ele vai lá para o outro lugar não preciso dele agora esse aqui também eu não preciso dele agora esse sec não sei o que pino 20 aqui também tá ligado com esse então eles tem também o 5 volts certeza porque tá ligado na trilha tá bom certeza vamos ver pino 20 onde que tá o pino 20 o pino 20 tá junto mesmo tá na mesma trilha tá vendo eles tão indo junto ok então agora aqui tá beleza aqui tá beleza esse aqui é o lx não vai ter mesmo agora o dh1 também não vai ter o 1 é só depois que alimentar a super i.o. esse cara aqui tá indo direto para o terra ali esse aqui é a feedback feedback também não vai ter no momento tá esse 9 o 9 9 mais 5V always vamos ver o que que é o 9 mais 5V always não tem o número 2 esse hein onde que nasce como que funciona ah esse aqui é lá da saída realmente ele não vai ter agora tá ele não vai ter agora então vamos voltar vamos voltar lá tô bem acelerado hein esse cara aqui não vai ter porque não tem não tem esse cara presente vamos ver aqui em cima então esse cara aqui esse cara aqui esse RTC aqui também não tem nada tá aqui zerado 1 LDO 1 LDO é o System RDO é o Pino 4 vamos ver o que nós temos no Pino 4 aqui que é conferir tudo hein isso que é conferir tudo Pino 4 Pino 4 Pino 4 vamos conferir vamos contar olha só Pino 1 2 3 Pino 4 é aquele cara ali que dá aqui ó tá dando nesse resistor aqui ele dá nesse resistor ou ele passa direto deixa eu ver ali ele passa aqui ó vem aqui e vem nesse pingo de solda aqui se eu não me engano vamos ver ele tem quanto 5.38 ele tem 5 volts 0.38 é isso mesmo que ele deveria ter vamos conferir isso agora ó 1 LDO ele vem aqui esse aqui é o medir no lugar certo hein espero que sim então vamos ver aqui ó o nome dele é System 1 LDO o System 1 LDO ele vem meu Deus quer dizer que tá ativado o LDO do Power Search aqui que eu não tenho ideia do que que é esse Power Search tá ó o Power Search nasce aqui ou vem de algum lugar tá e aqui ele desce e aqui ele entra nesse lugar aqui e aqui ele sai o System 1 LDO realmente ele tem aqui ó pessoal vocês tão vendo que ele tem um divisor de tensão tá vendo então realmente provavelmente deve ser isso mesmo tá da forma eu só quero ver aqui o seguinte ele só fala isso e aqui o Mais Power Search deve ser os 19 volts né aqui são os 19 volts esse Mais Power Search ou alguma coisa assim Mais Power Search vamos ver Mais Power Search vem do PU5 também tem ele Mais Power Search são 19 volts porque ele alimenta o MOSFET de alta aqui o PQ7 ó então vamos só voltar lá já que ele alimenta o PQ7 e vamos só ah eu tô sem calculadora ah eu tenho calculadora aqui vamos só calcular isso aqui rapidinho calculadora tá bom vamos calcular aqui esse divisor de tensão aqui só pra ter a certeza absoluta que tá tudo certo tá vou botar de cá porque eu devo estar na frente aí vou colocar de cá e eu vou tirar aqui também esse cara aqui eu só apertei 4 pra poder ter a certeza vocês tão vendo a minha tela tá então aqui ó eu tenho um resistor de tensão no 390 e um de 150 eu quero saber quanto tá saindo aqui tá bom então tudo que eu vou fazer aqui é o seguinte ó eu vou pegar 390 opa eu tava digitando errado ali 390 mais 150 que é o outro resistor isso aqui depois eu ensino na aula lá viu pessoal quem tiver interesse eu ensino isso aqui nas aulas de esquemas elétricos é 540 tá então o total deu 540 agora tudo que você tem que fazer é pegar atenção 19 volts vezes 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 390 dividido por 540 tá saindo lá de 13 volts ué ooooh 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 está certo isso Rodrigo calculei alguma coisa errada 390 vezes vezes 19 que é 19 que está sendo alimentado sim dividido por 540 ele deveria estar saindo 13 volts pessoal 13 volts 13 volts tem uma coisa muito estranha acontecendo aí tá tem uma coisa muito estranha acontecendo aí só conferir um negócio aqui pessoal não é possível não é possível ah entendi 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 analisei errado essa tensão de 19 volts ela vem e passa pra cá eu tô calculando como se ela tivesse vindo daqui mas aí já ela faz ao contrário entenderam? ela tá vindo e tá passando aqui então o cálculo eu fiz errado perdão 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 olha só troquei aí né vocês estão me vendo agora aqui né vamos voltar pra cá olha só a verdade aqui é 150 eu quero ver quanto tem aqui ó quanto tem na saída tá bom 150 vezes 19 dividido por 540 agora vai me dar o valor certo 5.27 tá certinho é o que nós estamos tendo lá então está certo tá vendo aqui já a minha cabeça já tá quente pessoal aqui já é um alerta pra mim falar assim para Rodrigo da forma eu vou continuar VCC pino 3 aqui ó no pino 3 fala que deveria ter esse cara aqui mas eu acho que não vai ter nada acho que vai estar zerado tá eu acho que vai estar zerado e o pino 2 é o T1 que também vai estar zerado tá vamos ver pino 3 e pino 2 é cabeça mente cansada é triste mente cansada é triste vamos ver aqui pino 3 e pino 2 pino 3 é esse cara aqui ó pino 3 é esse cara vamos ver aqui é pra ter 0 só se tiver analisado alguma coisa errada ele tem 3.61 analisei alguma coisa errada e o pino 2 é a mesma coisa pino 2 está zerado pino 2 está zerado e o pino 3 3.61 vamos conferir isso olha o tanto que o negócio está louco pino 3 é o VCC está dando 3 pontos está dando 3 pontos alguma coisa ele vem aqui para nesse capacitor aqui ele continua seguindo e ele vem aqui no mais 5 VCC e ele também segue aqui também aqui me fala que não existiria esse PR-135 então aqui estaria cortado e não teríamos tensão aqui porém esse cara aqui vem aqui vem aqui e ele entra aqui no refim a não ser que é esse cara aqui que está criando essa tensão pode ser isso pode ser ok o pino 2 que está zerado ele está zerado mesmo porque ele não tem para onde ir olha lá nem tem esse esse resistor aqui então ele está aberto aqui apesar de que tem aqui perdão ele passa aqui ele vem aqui e vai ao terra ok e esse aqui também está indo para um capacitor e aqui nós temos esses caras aqui temos o ALT também o ALT ele sai aqui uma tensão de feedback se eu não me engano ele busca antes depois da bobina perdão aqui então é a mesma coisa aqui beleza tá beleza não tem tensão nenhuma DH2 e LX2 então pessoal aqui basicamente nós medimos nós verificamos tudo que era possível o resto aqui é tudo GND está vendo GND então não tem muito o que conferir e nós descobrimos sim nós temos todas as tensões presentes porém nós não temos as tensões de saída aqui o que pode ser pode ser que duas coisas primeiro pode ser que esses capacitores aqui estejam ruins tem que ser 150 microfarads de cada lado esse aqui é 220 inclusive tá então eles podem estar ruim só que daí seria uma grande coincidência se os dois estivessem ruins seria uma grande coincidência porque não faria muito sentido tá de toda forma eu sei que eu não tenho um processador aqui talvez alguém vai falar assim mas ele tava sem um processador mas isso não faz sentido tendo ou não tendo um processador ali porque o que a gente viu deveria estar gerando as tensões vou conferir novamente tá de repente agora mudou tudo aí está zerado e de cá está zerado eu vou injetar tensão de 5 volts aqui você viu que eu não me canso vocês viram que eu não me canso eu não me canso vamos fazer aqui só se esse cara tiver ruim mesmo só se esse esse mosfet esse PWM não estiver conseguindo gerar as tensões porque o resto está tudo 100% não tem mais nada que verificar ali então eu vou baixar aqui para 3 volts nós vamos injetar aqui 3 volts na PL qual que era a PL dos 3 dos 3 é a PL11 então a PL11 é qual delas eu já não lembro mais tanta coisa que nós já passou aqui com essa placa bicho essa aqui mesmo essa aqui é a PL11 essa aqui é a PL dos 3 volts vamos injetar tensão nela aqui e vamos ver se alguma coisa acontece ó está me dando um consuminho bem baixinho bem baixinho tá esse consuminho bem baixinho ele é normal porque ele já está alimentando inclusive a PCH tá então ele é normal e a de 5 volts agora que aquela hora estava dando alto vamos ver como é que está dando voltou voltou a queimar alguma coisa Rodrigo 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 o que está acontecendo com essa placa vamos ver que voltou a queimar de novo o MOSFET eu vou olhar direto o MOSFET eu vou botar o dedo aqui peraí é vou botar o dedo aqui mas estou com medo mas vamos ver vai filho pode ir o que aconteceu qual deles esse de baixa o MOSFET de baixa está esquentando o MOSFET de baixa o de alta está normal mas o de baixa o MOSFET de baixa está queimado quer acabar comigo essa placa gente a gente já trocou esse MOSFET a gente já trocou esse MOSFET esse MOSFET a gente acabou de trocar esse MOSFET foram eles que a gente trocou esse outro MOSFET aqui é um PU10 esse aqui não é caramba a gente acabou de trocar esse cara bicho o que é isso está de brincadeira aqui com aqui aqui vamos ver aqui vamos ver aqui inverter as pontas eu vou arrancar ele e vou colocar um daqueles lá deixa eu só medir um daqueles que estava aqui que um deles não é não é não deve estar com problema deve que era só um deles que estava com problema então vou medir aqui qual deles mas esse aqui está bom então meu problema era o outro era esse ou será que era nenhum será que ele está esquentando mas não é ele eu não acredito nisso ele esquenta mas o problema não é ele não é ele não adianta trocar não é ele não é ele pessoal por esse vídeo eu vou parar não consigo mais continuar ele está fervendo ele está esquentando mas não é ele bom pessoal duas horas e meia de vídeo e é isso é isso que acontece nas bancadas tá bom fique ciente disso são duas horas e meia e por hoje eu vou parar tá pessoal porque hoje já está já está até tarde vou jantar vou dar uma descansada tá e a gente volta com essa placa aqui amanhã vamos tentar entender a gente vai estar mais tranquilo né para tentar entender o que está acontecendo porque sinceridade é muito estranho é muito estranho acho que o que eu vou fazer depois eu vou arrancar de novo os dois MOSFETs depois injeta a tensão e vou ver se outra coisa esquenta porque não acredito muito mais que seja ele os MOSFETs estão bons a gente testou ele fora tá e eles só estão retendo o calor de algum outro problema tá e acho que enquanto a gente não conseguir resolver isso essa placa não vai gerar os 3 volts que precisa tá placa complicada hein parabéns essa placa aqui está dando um baile beleza se você gostou desse vídeo deixe seu like não se esqueça também de se inscrever no canal ativar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado um grande abraço e até a parte 2 deste vídeo e até a parte 2